Bom dia a todos e a todas, então, estamos na segunda sessão do ciclo do debate sobre democracia, iniciamos no dia 12 passado aqui na Fundação Penseu Abramo, eles são a promoção da Fundação Penseu Abramo e da Fundação Freire de Revers, nosso ciclo de debate hoje é de 6, é com uma enorme satisfação que recebemos três pessoas para falar conosco sobre democracia e a nova polícia. Então está aqui conosco o Alberto Koptic, atualmente vereador do IPT na cidade de Porto Alegre, trabalhando no Ministério da Justiça, na Prefeitura de Gamora, no Rio Grande do Sul, com tema de segurança pública. Está aqui o Douglas Belchior, da Uniafro, e a Jaqueline Muniz, que também teve uma passagem na gestão pública do Estado do Rio de Janeiro e do governo da República. Vamos iniciar, então, com o nosso critério de três disposições iniciais. Vamos começar com o Alberto Koptic, depois temos as perguntas e o debate dos companheiros e companheiras que estão aqui presentes na Fundação Penseu Abramo, um grupo amplo que se encontra conectado na internet, um grupo fixo também, não residente de São Paulo principalmente, para as suas perguntas e a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Então, por favor, quem quiser enviar seus comentários ou suas perguntas, o e-mail é tv.tv.org.br. O Alberto vai utilizar uma exposição em PowerPoint, que deve estar já colocada no portal para quem quiser acompanhar uma imagem melhor do que a transmissão aqui na tela que nós vamos ver na Fundação Penseu Abramo. Então, vamos lá? Vamos lá, Alberto? Bom, muito bom dia a todas e a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite aqui da Fundação Penseu Abramo, da Fundação Penseu Abramo, ao Joaquim, ao Jean, é uma honra para mim que tenha que construir uma militância política e escolher o tema da segurança por achar que ele é hoje um grande desafio que a esquerda ainda não acumulou suficientemente para apresentar para o país. Acho que é um grande desafio para a democracia, na minha avaliação hoje, passados 30 anos da redemocratização, acho que a gente avançou em grandes temas, nas políticas sociais, como são da desigualdade, estabilização da economia, mas a gente ainda não conseguiu apresentar um programa na democracia para a redução da violência. Então, não quero, por isso que é uma honra estar aqui fazendo esse debate de conteúdo de fundo mais estratégico. Saudar a Jaqueline, grande amiga de longa data, ela é uma pessoa que é uma referência para todos nós aqui no campo da segurança pública, acho que representa aí essa chegada das novas cabeças, vou dar uma comentada nisso, ao Douglas, falando aí pelo movimento social, popular, ajudando tudo de periferia. Vou fazer uma apresentação, eu não quero focar tanto no diagnóstico, quero deixar algumas ideias de propostas, de caminhos a seguir, porque eu acho que de alguma forma nós temos certos acordos sobre o diagnóstico. Quero supor aqui, para não me alongar tanto, mas vou passar rapidamente. Acho que está aqui este... FPA 2014. Bom, eu tive a oportunidade de participar do PRONACE em 2007, na implantação do PRONACE até 2009, depois fui secretário municipal de segurança em Camoas, que acabou sendo considerado um bom case de redução da violência, de política municipal, e depois voltei no governo Dilma durante sete, oito meses, como diretor de políticas e projetos da SENASP, e aí decidi retornar para o Rio Grande do Sul, e hoje sou vereador em Porto Alegre, discutindo essa temática. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode apertar no presente dele. Isso. Isso. Agora vai passando. Pode passar. Pode passar. Bom, como eu falei no início, tem uma questão que eu acho que é um ponto de partida fundamental para a gente, debater, que entre os direitos sociais do Brasil, todos melhoraram os indicadores nos últimos 30 anos da democracia. Todos. Saúde, educação, trabalho, emprego, renda, assistência social, menos um, segurança pública. Todos os indicadores de violência pioraram e seguem a trajetória de piora. Acho que é um ponto de partida importante. Pode passar. A gente teve, com o governo Lula, um estancamento em 2004. Hoje se diz muito por causa do Estatuto do Desarmamento. E, vamos dizer assim, se conteve bem o avanço que vinha. Mas os indicadores de 2012, 2013, eles já voltam para aquele patamar ali do pico. Então, a gente conseguiu segurar o aumento, mas não estabeleceu uma trajetória de redução dos homicídios, efetivamente. E tem vários dados saindo aí do IPEA, os 8 mil desaparecidos, que a gente teria que adicionar naquela conta dos 50 mil homicídios por ano. Então, a gente, a base de dados, tem vários problemas ainda. Então, o fato é, nós não estamos numa trajetória antecedente de homicídios num patamar muito alto. Pode passar. E, diferente do que se fala do senso comum, que o Brasil é um país da impunidade, que aqui ninguém é preso, não é verdade. É o país, um dos países que mais aumenta o número de presos do mundo. Já somos a quarta, terceira população carcerária do mundo. Acelerando muito, principalmente a partir da nova lei de drogas de 2006, que passou de 4 para 5 anos, a pena para o tráfico, o que dá regime fechado. Então, isso botou o pé no acelerador. E isso, na lógica que eu vou apresentar, são fatores de aumento da violência. O sistema está se retroalimentando, conforme aumenta a pena, aumenta o número de prisões, isso aumenta a violência na rua e assim por diante num ciclo que a gente não consegue conter. Pode passar. E, por outro lado, tem um tipo de crime que, por causa da política que a gente vai ver, efetivamente, despeitou a investigação e a resolução. O Estado deixou de olhar que são os crimes contra a vida. A taxa de resolução de crimes contra a vida. Hoje, o último dado que a gente tem do CNJ é 8%. Isso até o júri. Então, efetivamente, uma política onde tinha que se focar nos crimes contra a vida, todos cometidos por policiais, não policiais, tem uma política clara. Não. Como a política sobre drogas tem preponderância, a gente joga todas as fichas no encarceramento de, entre aspas, traficantes que são jovens negros da periferia. Todo aquele perfil do etiquetamento social pode passar. E aqui, eu acho muito importante, assim, eu não consigo falar sem deixar de contar o que eu acho que são as três raízes contemporâneas. Claro que tem uma trajetória, desde o colonialismo, da constituição das forças de Estado para uma sociedade escravocrata, hierarquizada. Basta, acho que o ponto simbólico é a criação das polícias militares e civis para a proteção da família real. E assim elas estão até hoje. Protegendo a família real para a manutenção da ordem social. Mas, contemporaneamente, a gente tem a guerra às drogas e a ditadura criando um sistema de crenças, um paradigma no país que é incorporado pelo senso comum, o senso comum repete ele, que, basicamente, a própria ideia de que é só polícia e segurança pública já é uma ideia militarizada. Então, eu não gosto nem de falar só de desmilitarização das polícias, eu gosto de falar de desmilitarização da segurança pública no Brasil. Porque, efetivamente, a gente nunca teve, ao longo da história republicana e democrática, a não ser nos últimos 10 anos, 15 talvez, a criação do campo de conhecimento de segurança pública. A segurança pública e as suas instituições sempre tiveram a serviço de regimes autoritários, de estados de exceção, de sistemas políticos, e não como instituições de proteção para o cidadão e da defesa dos direitos civis. Então, a gente não acumulou, a academia não acumulou. O que a gente tem no Brasil hoje? Dois campos de conhecimento. O do direito, que formam os delegados e os oficiais das polícias, que são advogados. Isto é, não discutiram ao longo da sua formação nada de criminologia e segurança pública. São bachareis em direito. E o outro campo militar. Quer dizer, a gente não tem, na formação acadêmica brasileira ou das polícias, a discussão da ciência, a segurança. Não é uma ciência, é um campo de conhecimento de como prevenir violência na sociedade. Então, o campo militar, ele tem muita força, obviamente, na estruturação, junto com a guerra às drogas, que, só para situar, é uma repetição da lei da proibição de 1920, da guerra contra o álcool, e que deu tudo errado. Naqueles 12 anos em que vigiu a lei seca nos Estados Unidos, os homicídios aumentaram em 350%, a população carcerária em 600%, a corrupção policial imensurável. Foi ali que, inclusive, os Estados Unidos criam o FBI, mas nem as medidas que eles tomavam resolviam. A máfia ficou cada vez mais forte, o Capone é o grande símbolo. Toda estrutura prisional moderna, ela surge naquele momento nos Estados Unidos, e não deu certo. Tanto que eles tiveram que voltar. Pode passar adiante. Então, se a gente não enfrentar, não tiver uma nova política sobre drogas, não adianta acertar na política e fazer reformas de segurança, porque a violência vai continuar se reinventando. E se a gente não mudar o paradigma militar com a desmilitarização, que não é simplesmente a desmilitarização da PM, queria deixar aqui quatro, três ideias do que é a desmilitarização da polícia, que é a desvinculação formal das Forças Armadas na Constituição, que para mim é o maior absurdo, é a criação de uma nova doutrina da organização policial e da estrutura, e a cultural. Quer dizer, são três camadas, sendo que a cultural também seja mais difícil, que está simbolizada pela divergência entre direitos humanos e segurança pública. isso só se justifica num paradigma militar, da guerra. Na guerra não tem direitos humanos do opositor, tem que exterminar ele. Então, isso projetou no senso comum brasileiro, nas polícias, obviamente, criando uma estrutura feita para aumentar a violência. Eu quase acho que não tem como reduzir a violência se não fizer essas duas grandes reformas. Então, a política sobre drogas, como os Estados Unidos determinou em 1970, ela é o centro da política de segurança. Tudo o que as forças de segurança fazem hoje é fazer um combate ao tráfico de drogas, ocasionando o quê? O aumento das drogas no consumo de drogas e o aumento da violência. Então, a gente deveria separar a política sobre drogas, estruturar para ela uma política de saúde, uma política de prevenção, baseada, trazendo o maior número possível de substâncias para a legalidade, como o tabaco, por exemplo, acho que é um belo exemplo de uma política de regulação. Caiu pela metade o número de consumidores de tabaco nos últimos 15 anos no Brasil, porque se apertou a regulação administrativa, não a penal, se proibiu a propaganda, se dobrou o preço, se fez um conjunto de campanhas, que é isso que é uma política que reduz o uso das substâncias. Não focar no combate à oferta, mas focar no combate, no combate não, na prevenção ao consumo alusivo das substâncias, principalmente atrasando o momento em que o jovem passa a usar, de preferência em que ele tenha as informações adequadas. Hoje, toda a política sobre drogas está dentro da política de segurança, com um custo enorme, pode passar. Bom, e o paradigma militar, ele nos trouxe algumas características, ele é desintegrado, nós temos hoje quatro micropolícias estaduais, quatro metades da laranja, como o Rolim fala. Então, a militar é civil, uma ostensiva, uma judiciária, o que já é uma anomalia mundial, e as duas são partidas ao meio, em duas carreiras, a de cima e a de baixo. O que cria um sistema muito complexo e difícil, de baixa eficiência, inclusive, mesmo para os seus objetivos. Ele é desintegrado, ele é baseado na reação militar, ele é muito bom de reação, tanto que o exemplo, o simbólico dele é o MOP, dos anos 1980, 1990. Entra, ele entra onde ele quiser, ele é a melhor tropa de incursão urbana do mundo, que são as polícias brasileiras. São intervenções sempre pontuais, baseadas na ideia do combate, na reflexão com o uso da violência, baseada no comando vertical, as instituições não têm aquela ideia do soldado bom é soldado burro. Então, lá na ponta, você tem um homem, um servidor, um homem ou uma mulher, que não é estimulado à geração de vínculos com a comunidade, ao protagonismo comunitário, à criatividade. Espontaneista, sem nenhum tipo de planejamento nas suas ações estratégicas, só opinativo, eu brinco que se um terço do que me contam, que fizeram os oficiais, por exemplo, com o Nike, que falaram, ah, eu comandei o batalhão e reduzi a violência. Se um terço disso fosse verdade, não teria mais violência, né? Mas não é, é só opinião, experiência, sem nenhum tipo de base de dados, só a polícia, não multidisciplinar, e só o Estado federado, o ente federado, o Estado, que é o ente que no sistema federativo faliu financeiramente. A gente tem duas grandes políticas que são um problema no Brasil, ensino médio e segurança pública. As duas são nos Estados, né, que tirando talvez São Paulo e mais um ou dois Estados, não tem dinheiro, nenhum, para investimento, né? Então, se a União não entrar com recursos, não tem como avançar na política também. Nenhuma política pública no Brasil avançou sem que a União tenha entrado em campo. Nenhuma. E o município, porque é uma política, a nova política integrada, proativa, baseada na permanência, criação de vínculos, preventiva, planejamento, avaliação por resultados, análises, né, permanentes, multidisciplinar, preventivo, ele é territorializado, ele é com a comunidade e na comunidade. E aí o município tem que entrar, para articular essas políticas locais. Até porque todos os outros sistemas de políticas públicas já são municipais. Então, a gente tem esse problema, saúde, educação, assistência social, as redes, né, conselho tutelar, são municipais. Então, se a gente não criar esse ambiente de integração no município, também não funciona. Pode passar. E aí, obviamente que não é fácil, todo problema complexo tem uma solução simples e errada. Não existe solução simples para problema complexo. Então, não se assustem aqui com esse quadro, né, esse triângulo, que eu tentei aqui propor, que seria para o, copiando o SUS, que tem a prevenção primária, secundária, terciária, e é um sistema altamente complexo, desde as equipes de saúde da família, as UPAs, né, até o sistema terciário. E eu acho que a saúde é um bom exemplo, porque ela inverteu o paradigma. Há 50 anos atrás, antes da reforma sanitarista, o que para a segurança não teve um nível, mas para a saúde é uma palavra muito importante, o sanitarismo, o que o sanitarismo fez? Ele inverteu o modelo, de um modelo reativo, de intervenção, né, só médica, como se fosse o nosso policial hoje. Antigamente era o médico da saúde, só o doutor fala do problema, e ele era terciário. Não tinha integração, não tinha territorialização, não era multidisciplinar, hoje o Brasil tem, não sei, 300 mil agentes comunitários de saúde, para mais, né, farmacêutico, várias carreiras multidisciplinarmente atuando no território, de forma preventiva. O médico é só a ponta do sistema, uma das pontas, né, e é isso que na segurança a gente tem que inverter o paradigma ainda. Saindo do paradigma policial, central, que é caro, né, baseado ainda nessa ideia de polícia militar, de ocupação territorial, tu tem que ter tropas muito, muito grandes, e muito caras, e muito mal pagas. Ele é ruim para a polícia esse sistema, né, a gente, a polícia moderna, ela é menor, mais inteligente, com melhor relação comunitária, e interligada com as outras redes sociais. Pode passar? Não, não, não passa aqui. Então, a primeira camada seria a prevenção primária, né, nós estamos falando com a população em geral, prevenção à violência, integração comunitária, né, campanhas, e na mão dura, né, que não é violenta, mas é sim dar eficácia às leis, isso é importante. Nós temos que, a questão da ordem é um conceito a ser disputado, a gente tem que tirar a violência e a opressão para ele, mas botar o Estado nas comunidades ajudando, organizando em conjunto com essa comunidade. E os municípios têm um vazio aqui, ficou tudo nas costas da PN, a ordem pública, enquanto que toda a parte administrativa os municípios não fazem, com exceção das grandes, grandes cidades, fazem um pouco no centro, nas regiões centrais, na periferia não tem nada. Então, o papel do município, da fiscalização municipal, com medidas administrativas, para trazer para a legalidade, né, fazer o Estado chegar lá, mas que não seja com a mão da polícia. Depois, a prevenção secundária, quando, por exemplo, o jovem, bom, começa a ter envolvimento com a violência, comportamento violento, hoje não tem nenhuma política social, em nível nacional, voltada para o jovem que inicia, vamos dizer assim, uma trajetória de comportamento violento. Quer dizer, tem, que são três portas que ele tem hoje disponível, a do Campurão, a do Presídio e a do INL. São as três portas que hoje o Estado brasileiro oferece. Não é que a outra política não está funcionando, ela não existe. Não existe, isso é o mérito, na minha opinião, do Cronasi. Ele tentou jogar a ideia do que seriam as políticas sociais de prevenção à violência. Não é uma política de educação, não é, acho que junto com a Secretaria Nacional de Fandu, que se começou isso, não é de educação formal, né, usa muito de cultura e leva equipamentos culturais voltados para esse jovem. Não adianta a gente pegar o jovem que está indo bem na escola, esse vem para os programas que te chamar. A gente tem que ir atrás daquele jovem que está participando, daqui a pouco de algum engane, né, já teve alguma passagem, algum contato com a polícia. Nós temos que atrasar o contato do jovem com a polícia. Esse é o grande, né, o discurso autoritário que quer reduzir a maioridade penal. Mesmo nos Estados Unidos, hoje, todas as pesquisas mostram que quanto antes o jovem tem contato com a polícia, mais rápido vai ser a trajetória de criminalidade, violência e morte dele. Então, quanto mais a gente atrasar esse encontro de forma negativa, óbvio, né, então, e aqui que tem as políticas sociais de segurança, que aliás, não é uma elogio, mas é uma frase que eu acho que faz certo, porque o Beltrame fala uma coisa correta. Bom, a UPP, a gente está tentando fazer alguma coisa, eu sei que ele vai trazer as críticas, mas cadê o resto, né, e o resto, muito para os jovens, né, o jovem que fica desempregado do tráfico, por exemplo. Quem que o Estado, hoje, não tem uma diretriz, uma política, um financiamento sobre isso. Pode, eu só passo a dúvida. Prevenção terciária. Esse jovem, ou falando jovem aqui, né, que já é uma estigmatização, mas é porque é o público mais atingido por esse atual modelo, cometeu um crime, um crime cometido já, um crime contra a vida. Bom, a gente tem algum tipo de política para a família, da vítima, para a vítima, não tem nada, também no Brasil. E a investigação dos crimes contra a vida é muito ruim. Como eu já falei antes, né, tirando também dois ou três estados, a perícia, que é a parte mais importante da polícia moderna, ela é totalmente desprezível no atual discurso. Ela fica para o outro lado, ela fica relegada, não é uma prioridade. A perícia é científica que vai produzir provas. Então, como é que produz provas hoje ainda? No depoimento. Aquele ambiente maravilhoso, agradável, sem coerção, né, estou sendo erônico, para a produção de provas. E é assim que é investigada a violência do Brasil. Inclusive, e obviamente, sem perícia, não se investiga crimes do Estado, que são os mais acobertados, e a própria polícia que está em campo não vai investigar seus crimes. Então, tem uma perícia, além do sistema de controle, ouvidorias, corrigedorias, fora das polícias, um sistema nacional de controladorias, que fossem ligadas aos estados, não dentro das corporações. O meu Estado ainda tem justiça militar, ainda é uma anomalia ainda maior. Mas, a maioria dos estados não tem corrigedorias externas, sistemas de controle externo. E, por fim, foi aprisionado, bom, não vou nem falar daquela concepção de que o sistema aprisional, efetivamente, não é que ele está ruim e, por isso, ele não ressocializa. O sistema prisional não ressocializa. Mas, a maioria dos estados não sabe, não tem ainda muitas propostas de propor, mas, medidas, penas alternativas, outras medidas que pudessem ser construídas. E, quando o cara sai do sistema prisional, uma rede de atenção para esse cara, fora da prisão. Então, seria um sistema preventivo, primário, secundário, terciário, como a saúde. Pode passar. Já, ainda, no final. Então, o planejamento urbano ali, eu vou passar, vou passar essa parte da política sobre drogas, pode passar. Dá mais um cortezinho. Então, o que nós não produzimos ainda, né? O que se produziu? As forças de esquerda no Brasil, populares, produziram sistemas nacionais de políticas públicas. A gente consolidou, desde a Constituinte, talvez até antes, sistemas nacionais. Pode dar um toquezinho. E ele não vai dar o zoom ali. Volta então. Que tem características, vai ficar pequenininho. Mas, um sistema de dados nacional. A gente criou o Sinesp ano passado. Foi ali. Mas, ainda, não está online. Não está funcionando. O SUS tem o DataSus. O MEC tem o INEP. Todas as políticas nacionais têm um sistema de dados. Segurança, não. Pode passar. Eles têm um sistema nacional de financiamento. Inclusive, com verbas vinculadas na Constituição. Segurança, não tem. O Fundo Nacional de Segurança, criado em 99, ele tem 300 milhões de reais. Mas, ele é gerido conforme o gestor da Senasp quer. Ele não tem nenhuma vinculação a uma política nacional produzida pelas conferências, ao Conselho Nacional de Segurança, que a gente reformulou, mas não deu poderes para ele, o PRONASP. Então, a gente ainda não tem. A política nacional de segurança é a cabeça do secretário nacional de segurança pública. Tanto que o PRONASP, que injetou um milhão e meio de reais, três anos depois, foi desfeito. Essa verba não estava incorporada no Fundo Nacional. Ela voltou para a fazenda, para o bolo, sumiu da segurança pública, e ela não conseguiu, aí a fragilidade, institucionalizar um sistema de financiamento com os fundos estaduais e municipais. Pode passar. Órgão gestor. Bom, é uma política. Eu defendo a criação de um Ministério da Segurança Pública. É o único direito social que não tem um Ministério. Por outro lado, as Forças Armadas têm cinco Ministérios na Esplanada, cinco prédios, cinco Ministérios. O GSI, a Presidência Nacional, a Casa Militar da Presidência, é o quinto Ministério. E a Senas, que tem cinco salas. Então, a União ainda não incorporou a sua obrigação. Ah, não, mas porque a organização das polícias é estadual. O meu trabalho de mestrado no clínico que eu estou fazendo é pesquisar na Constituinte quem montou o atual modelo do artigo 144. Foram só os generais que falaram no grupo da Constituinte que ficou responsável por organizar a proteção do Estado e da sociedade. Era o nome do grupo de escudo da Constituinte que organizou a política nacional. Entre aspas, que não é uma política, a organização das polícias. Então, a gente não sai dessa e não organiza. Eu acho que é muito meritório a PEC 51, por exemplo. É uma baita proposta de reestruturação das polícias e tal. Mas eu acho que o mais importante que isso, ou melhor dizendo, o que está à mão do Executivo fazer é criar a política nacional de segurança pública. Por parte do Executivo. Pode passar? Passa? Não, pode passar. A conferência, a gente fez a primeira conferência, mas nada do que foi decidido na conferência que reuniu 520 mil pessoas serve hoje para orientar o financiamento. Pode passar? E aqui o mapinha, o último aqui. Claro que eu exagerei. Alguém que olhe das outras políticas talvez questione algum desses meus ok's aqui, né? Mas é para fomentar um pouco, né? De que? Diferente dos outros direitos sociais, nós estruturamos sistemas de políticas, a segurança pública ainda não tem nada. Não é que se possa dizer, talvez, alguns embriões, mas nada estruturado por parte da União para financiar políticas multidisciplinares, preventivas, baseadas em dados, né? Então, e mudar a política nacional sobre drogas. Claro. É a desidentarização, a estruturação de uma política nacional e, para combater aquele terceiro pilar do neoliberalismo, e o terceiro item, que é uma nova política sobre drogas. Então, acho que esse é o último slide que eu posso passar, mas eu acho que acabou. Então, eram algumas contribuições que eu queria deixar mais gerais, porque eu acho que, talvez, muito pela concepção marxista, economicista, da ideia de que a violência era fruto de uma sociedade injusta, e que, se a gente diminuísse a injustiça, a gente ia diminuir a violência, e isso não aconteceu durante o nosso governo. A gente reduziu a desigualdade, melhorou os indicadores sociais, e a violência continua subindo. Porque a gente não decidiu acumular o desenho de uma política nacional para a democracia de prevenção à violência. A gente deixou as instituições e a política sobre drogas como elas estavam. Ou, talvez, até com algumas piores, por causa do legislativo. Então, essa é a minha contribuição inicial para a gente debater. Obrigado. Muito obrigado, Alberto. Obrigado mesmo. Quero lembrar a todos e a todas que nos acompanham que a exposição Alberto está disponível no portal da FPA. Aí embaixo tem aqui algum botãozinho para vocês acompanharem. Muito bem. Então, agora vamos passar para a conversa da Aquilina e Muniz. e... O que é a pergunta? Posso falar disso? Não, eu queria falar com a gente. É a minha... O debate... Desculpe, Douglas. Então, estou satisfeito. Excelente. Muito bem. Não tem... Douglas, não sai na caixa, mas está funcionando ao vivo. Muito bem, Douglas, por favor. Beleza, muito obrigado pelo convite. A gente faz muito social cotidianamente e nós entendemos que precisamos contribuir em todos os espaços, aproveitar os espaços para colocar as demandas políticas que há de estar sendo discutidas nas ruas, não precisa ser sentido nenhum, discutido em todas as diversas sociedades, especialmente aquelas que dialogam com os poderes, aquelas que vão formar pensamentos que podem influenciar a dinâmica daqueles que estão no comando do Estado, nas suas várias direções aí. E eu sou professor da rede pública de São Paulo, sou militante e ativista do movimento negro, ajudo a construir a União África, um mundo de movimento negro aqui em São Paulo, organiza luta antirracista, casada com a prática da educação popular, inclusive populares espalhados aí pelas periferias da cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, e fala sobre segurança pública, não é o nosso forte, nem a nossa primeira atribuição. O nosso motivo de existir é discutir educação pública, educação de igualdade, mas o fato de fazer isso nas periferias, dentro de um recorte de classe, de raça, nos coloca para discutir segurança pública necessariamente, o que nós percebemos, a ausência de professor voluntário, que não quer entrar no bairro do caixa perigoso, nós percebemos a ausência e esvaziamento das salas de aula, por motivos que são sociais, por motivos da violência que cerca e é presente nas comunidades, e porque a gente percebe morrendo a nossa viventude pela ação policial, nossos jovens que são alunos, ou primos, ou parentes, ou sempre uma notícia de que alguém morreu no bairro, de que há um bloco de recolher, de que no final de semana não pode abrir a escola, então o problema da violência nos atinge objetivamente, indiretamente, e aí por isso esse é um tema principal, talvez tão importante quanto a matemática, discutir a necessidade de sobrevivência, e isso então é assunto no nosso trabalho de educação popular. Então eu vou fazer aqui uma contribuição muito singela, a partir do lugar de onde a gente está, de onde a gente olha, tem um problema africano que diz isso, que o cara não vê o sol do meio-dia a partir da janela da sua casa. Então de onde a gente vê a realidade? Então eu vou falar um pouco disso. Primeiro, traçar um contexto histórico do papel da polícia, como ele já deu aqui, em muito acordo com muitas das coisas que ele colocou, um pouco da origem, da função que cumpre na nossa sociedade, antes e depois da mudança para uma república e para o capitalismo que a gente vive nesse subdesenvolvido aqui, é de cumprir o serviço de opressão de uma classe a serviço da outra. Então a polícia cumpre o seu papel. Eu não vejo com nenhuma estranheza o papel que a polícia cumpre hoje, porque ela só está diversificando e aprimorando a sua ação repressiva, que é cumprir o papel que ela sempre cumpriu. Desde quando ela foi fundada a serviço do império e depois das transformações que o Brasil sofreu, a polícia acompanhou, construindo mudanças para permanências na sua ação fundamental, que é reprimir a classe trabalhadora, que é reprimir pobres e especialmente reprimir os afro-brasileiros, os descendentes dos afetantes do Brasil. Então existe uma demanda da vida real que não caminha no mesmo tempo da política. Então é preciso considerar isso. É evidente que os processos burocráticos do Estado, a mudança de parâmetros de atuação do Estado, e a mudança da ação do que é a política e do que é a política vinculada ao Estado, esse grande navio de alterações sempre muito lentas, não dá conta da realidade. Então, enquanto semana retrasada o movimento negro se reunia repetindo as mesmas demandas de sempre para a presidenta, aí um dia depois o menino é assassinado de joelhos por um policial na Zona Leste de São Paulo, aí passa dois dias, uma mulher é arrastada e não se sabe se ela morreu antes ou depois do arrastamento. O que importa é o fato. Então, quer dizer, o tempo da política não dá conta da vida real. E nós estamos na rua e vivemos a vida real, nós temos que falar dela. A segurança pública, assim como outros serviços sociais, quando a gente faz a comparação, poxa, outros serviços sociais funcionam, ou chegaram, ou avançaram, é evidente que eles têm um desenvolvimento diferente do que é a política de segurança pública. Então, não quer dizer que eles funcionam melhor ou que eles funcionam bem ou como deveriam funcionar. A polícia mata muito, assim como o atendimento público de saúde também mata, assim como a educação pública, ao não cumprir esse papel, coloca a juventude e as pessoas que dependem dela numa condição de violência cotidiana. Então, todo o serviço fundamental que o Estado deveria, na sua tese, e no que está descrito na Constituição Brasileira, apresentar e oferecer para a população, isso não é feito como deveria e como poderia, porque o Brasil é aí que tem condição de oferecer mais e melhor. E isso coloca a população numa condição de genocídio, numa condição de vitimização da violência, que é aquele que aparece mais, aquele que é fruto dos homicídios, da ação violenta da polícia, e aqueles que são frutos do descaso, são frutos do que alguns podem chamar de coincidência, de infelicidade, etc. Para nós não é, para nós é tudo a ação de um Estado, que tem um projeto colocado, um projeto de poder, para manter o Estado só, para manter no poder os grupos que sempre estiveram, e para manter a opressão naqueles grupos, na medida da necessidade. No momento em que grita mais, se oprime mais, no momento em que se organiza menos, reprime eventualmente menos. Então, a presença da polícia e a ação da segurança pública, ela pode ser muito bem observada, porque a política pública que a gente critica, não é a sua atuação em 100% da sua ação. Porque a polícia e a segurança pública, que deviam ser tidas como um direito fundamental, um direito social não é, como o companheiro falou, ela tem momentos de sua atuação que ela obedece a esse critério, que ela resiste a presença da polícia para a defesa do direito, dos direitos humanos, para a defesa da propriedade, ela existe em determinados lugares da sociedade. Então, a polícia cumpre um papel que deveria cumprir em todos os espaços, em alguns lugares, em bairros nobres, os policiais são educados, ouvem antes de abordar, perguntam, está certo? Então, é impressionante a diferença do comportamento desse serviço público a partir de uma verificação geográfica da sua atuação, ou do público que ele tem como objeto da sua ação. Então, fazer esse acontamento. Quer dizer, a segurança pública funciona muito bem, obrigado, para quem tem propriedade. E funciona de outra maneira para outros grupos que não são esses. Existe uma analogia que eu gosto muito de usar, quando eu vou discutir racismo no Brasil, nas oficinas, no trabalho de educação popular, que é a analogia da trabalhadora, mulher trabalhadora, empregada doméstica, que mora num bairro muito pobre, precário e distante. Naquele dia, a creche não funciona, ela não tem com quem deixar o filho, mas o patrão dela é legal, o cordialismo da democracia racial, o cara é legal, a gente ficou deixando aquele dia de levar o filho para a casa dele, para passar o dia do trabalho com a mãe. E aí, ela pega o trem, o ônibus, demora duas horas para chegar na casa em que ela trabalha, lá no bairro nobre, e o filho dela, que dá a descurrar, pergunta, nossa mãe, como esse bairro é diferente? Por que que aqui é assim? E aí que a mãe responde. Qual é a primeira resposta que vem? Por que? Ela mora na favela, na comunidade, no bairro periférico, e ela vira o bairro nobre. E ele percebe as diferenças, as suas são mais largas, são agorizadas, as casas são bonitas. Por que que esse bairro é assim, mãe? Por que aqui é assim, diferente de lá onde a gente mora? A mãe responde. Primeira resposta, qual é? Poxa, é um bairro nobre, é um bairro de classe negra, é um bairro de ricos. Ela poderia responder para o filho, bom, 75% das empregadas domésticas são negras, então, provavelmente, é uma família negra, no caso, é uma família negra. Ela poderia responder, é um bairro de brancos? Por que que ela não responde? Aí ela passa o dia trabalhando, o filho come, o almoço com a cana, a mãe lá cozinha, lava os pratos, a mãe ir para o banheiro, e pela tarde, ela era escolar, de sair do escolar do colégio, do bairro, ela está indo embora, o filho vê um colégio diferente, as roupas, as crianças, o policial é diferente, e a mãe pergunta, por que é diferente a escola? Por que o policial cumprimenta? E a mãe responde, que é um colégio de classe média, por exemplo, de gente rica. Ela poderia responder, que é um colégio de brancos. Por que que ela não responde? Por que que a gente tende a negar o conflito existente explícito no Brasil, que é racial, profundamente racial, e que é profundamente de segregação social, de opressão, e de serviço do Estado, como opressão de uma classe oponente, e as nossas políticas, elas vão ser elaboradas, não na conta dessa realidade, parece que vão levar a sério, não levar a cabo. As nossas experiências de governo, elas, do campo progressista, elas têm um limite muito breve, no sentido de, a partir dessa leitura radical da sociedade, elaborar políticas que confrontam essa realidade. Por que? Então, nós vivemos em números absolutos, processos bárbaros, selvagem, de violência perpetrada pelo Estado. Então, aqui falamos de uma das violências, que é a violência, a partir da segurança pública, e transformada pelo Estado. É uma máquina de morte, os números são assustadores. Não é qualquer coisa, nós vivemos tempos, em que a polícia mata, em média, muito mais do que ditadura, matou em 24 anos, um ano só. isso não pode ser visto com um mínimo de naturalidade. Não é possível que a gente continue tendo uma postura, e os governos têm uma postura assim, tem diante desse descalado. A ação dos movimentos é só uma ação pela lógica, pelo amor de Deus. A cobrança que os movimentos fazem é uma cobrança extremamente coerente e simples. Não é possível uma polícia que mate tanto a colônia à direita com o rival com o idoso do Estado. A ditadura não inventou a polícia, a polícia é uma herança da escravidão que o professor governo falou aqui antes de mim, só que ela a modificou à medida da sua necessidade, e essa estrutura modificada a partir da ditadura permanece até hoje. Qual é o problema dos últimos 15 anos? A União, o governo federal, é impotente porque a Constituição coloca limites a ele na ação relativa ao poder das polícias estaduais, que é onde está o grosso da violência, mas ela lava as mãos, ela não tem uma postura proativa no sentido de tentar alguma ação efetiva quanto a isso. E existem motivos políticos para isso, quer dizer, o governo, ele tem uma contradição em si, que é um governo onde internamente as suas forças políticas e aquelas que a sustentam, são forças tradicionais da velha direita brasileira. Então você tem o agronegócio que tem um superpoder político no Brasil hoje, como não sei quando é que teve, talvez na época da escravidão, dando poder assim, ou não deixou de ter. Não existe um grande empresário, um grande artista brasileiro que não vincule a sua riqueza à propriedade da terra. A terra continua sendo algo fundamental no desenho da estrutura da desigualdade do Brasil. Isso não foi nem um pouco alterado, nem arranhado nesse processo de chegada ao poder de grupos que historicamente sempre tem lutado nesse debate. então não há uma ação objetiva dos governos em que pese os limites de contestar inclusive a regra, não há uma iniciativa no sentido de avançar em políticas que arranhem as estruturas do que está colocado aí, reforma agrária é uma delas, e a gente pode falar de outros poderes, de outros setores que têm muito poder na política nacional e que não foram afrontadas em nenhum milímetro. É o caso, já falei, da propriedade da terra, antigamente latifúndio, agora agronegócio, o poder dos empresários, das empreiteiras, da grande imprensa, isso tudo não foi arranhado, isso tudo interfere profundamente no que nós estamos discutindo aqui, que é inclusive o fato de a população brasileira endossar a ação repressiva e violenta e assassina do Estado. Os ex-comunos aprovam isso. E por que aprovam? o que é o alimentar de uma consciência, isso se dá. Está acabando, não é? Não? Talvez eles, 13. Então, eu quero dizer, pode falar alto, aí a gente não vai ver, não é? Não é problema. Ele falou 13 minutos. Está certo. Ele até falou alguma coisa ali, eu falei, inconsciência, se for alimentar, você é inconsciência. É, eu não sei se é uma inconsciência, porque na verdade é uma educação que está colocada em prática, que endossa determinadas políticas e determinados valores que não são nossos, que são contraditórios, inclusive, para os grupos que ocupam os espaços da direção do Estado. E, quer dizer, é uma incoerência absoluta, inclusive, quer dizer, é pouco demais as iniciativas, entendeu? É um negócio que eu não consigo, onde é que está a explicação para isso, para não incorrer na deviendade de dizer que extraiu mesmo, que, pô, sucumbiu e tal, para não usar esses termos. Certo? Agora, é claro, a dinâmica da política é uma dinâmica complexa, não estou desconsiderando toda a complexidade e a dificuldade de avançar em políticas progressistas de raiz profundamente conservadoras, com a herança que a gente tem escravocrata e que tudo que isso demanda é tão pouco tempo depois, de uma dica democracia, num país que tem 500 anos, que viveu três terços desses 500 anos em escravidão, um terço sem escravidão e desse um terço sem escravidão duas ditaduras. É evidente que o processo é muito lento, mas se espera muito mais e se esperava muito mais e talvez por isso que a população seja tão profunda. Do ponto de vista da segurança pública, voltando um pouco ainda, o nosso país descuida da educação em todos os níveis, opera pouco no sentido de avançar do ponto de vista do conteúdo, houve algum avanço em forma, alguma iniciativa no sentido de mudar o acesso, super questionável às formas de alteração do acesso, por exemplo, a nível superior, mas do ponto de vista do conteúdo educacional, em todas as esferas, a gente teve pouco avanço. Agora, o governo, ele dialoga, ele opera, mas ele não opera, assim como os demais serviços sociais, como o companheiro falou aqui antes de mim, o governo federal ou os governos do municipal, tem muito peso na ação política, o que não ocorre na segurança pública, o que dá um poder excessivo aos Estados. E não é por acaso o pacto federativo necessário de força da história, como foi a conformação do Brasil pós-abolição e depois do império, que é o Brasil na construção da república, os poderes regionais constituídos, que conformaram ali primeiro uma política do café com leite, depois como se desenvolveram os grupos regionais, o poder das oligarquias, isso tudo reinventa o poder do Estado. E o que é? E qual é? O único setor do Estado em que o poder está quase 100% da mão dos Estados? É o poder das armas, cara. Todo o resto é de alguma maneira de compactuado, dividido. Agora, o poder das armas, não. O poder das armas, não. Você tem o exército que, em tese, não deveria cumprir o papel da ação cotidiana, nós vamos falar disso daqui a pouco, porque, há risco disso se alterar, mas o poder das armas, o poder cotidiano da violência pelas armas, quem detém são os Estados, que é onde estão as forças políticas mais atrasadas no comando dos Estados, é onde as políticas progressistas menos avançam por conta das forças políticas regionais que são radicalmente atrasadas. E não há um passo no sentido de questionar isso. Então, os Estados são soberanos, são como grandes impérios que detêm os seus exércitos inquestionáveis. Não é possível que a gente concorde ou concorde com isso. E os Estados têm uma prática de individualização da culpa. Então, quando acontece uma grande desgraça, uma coisa que não é aceita nem pelos seres comuns, que vier que regra a prova à violência, violência, aí o governador vai fazer a televisão e diz assim, olha, é um desfile de conduta, a gente não pode julgar 100 mil colaboradores pela ação de meia dúzia, então esses aí serão punidos exemplarmente e está tudo resolvido e a grande mídia noticia e a gente não está conforme o pensamento naturalizando isso. Então, portanto, o cuidado de ao de fazer o debate da segurança pública e da violência estatal no Brasil não incorrer no risco de a gente individualizar ou apontar para quem está na ponta, para quem não pensa a ação, porque à medida em que as polícias estaduais atuam como o espelho da lógica militar, você não tem espaço de diálogo interno e interno, você não tem todos os problemas internos de como as polícias estão organizadas hoje, que eu até conheço menos do que deveria conhecer para discutir, mas o fato é que o policial na ponta ele é aquele que aperta um gatilho, o Brasil é tão surreal a situação que em qualquer profissão a gente tem formações que são específicas e únicas pelo país afora, para formar um policial não é assim, cada um forma ao seu critério, quer dizer, não tem um conteúdo único, não tem uma formação básica, você não tem uma porta de entrada que seja única, então cada esfera, ou cada grupo, ou cada assessor da polícia tem uma porta de entrada, tem uma carreira, o que gera divisões internas, disputas, qual é a diferença com o outro setor profissional? A diferença é que esses casos andam com armas na cintura e uma desavença entre eles gera conflitos que tem decorrências muito maiores e diferentes, então não há um passo no sentido de contrapor essa lógica e substituir, aí esvazia porque joga para o movimento social um papel que ele não tem, eu não sou especialista de segurança pública e não é dever dos movimentos formular uma alternativa que está aí gente, isso é outro problema, porque os governantes que se colocam em seguida de movimentos dizem assim, não, vocês têm que fazer proposta, vocês têm que apresentar uma contrapartida, porra, nós não somos especialistas nos temas, não necessariamente, nem é papel nosso formular grandes saídas dos problemas nacionais ou técnicas, está entendendo? Agora, apontamento político nós temos, agora, nós sabemos o que a gente não quer, nós sabemos o que não serve, o Brasil inteiro sabe o que não serve, agora, cumpre o papel de Estado que é elaborar a lei, que é, poxa, pensar a política como ela deveria ser, como ela nasceu lá nos primórdios, a política do bem comum, do cuidado da cidade, do bem da comunidade, o político como alguém que cuida disso porque é da sua natureza, do seu instinto, da sua vocação e não a política de troca, a política pequena, a política partidária eleitoral já deu 20, 20, então vamos para os finalmentes, então é preciso cobrar politicamente aqueles que têm responsabilidade para isso, está certo? Então, é preciso substituir uma política bárbara por alguma coisa, alguma alternativa, essa alternativa precisa ser formulada, o que tem de mais avançado existe com contribuição dos movimentos sociais, então eu vou conferir aqui, o que eu acho que é um problema muito importante, qual é a questão política que eu acho que é importante jogar luzes? A situação nacional patética, o governo nacional, o governo federal, ele endossa essas políticas, então enquanto a Maria do Rosário, na Brasília, grita e esperneia, falando das arbitrariedades, dos massacres, da ação violenta das polícias, o Zé Eduardo Cardoso vai e abençoa lá o governo no Maranhão, enquanto a CEPIR denuncia o genocídio, elabora a política, a gente, afinal de contas, o grupo que está no governo federal hoje é um grupo que elabora a política há 30 anos, progressista, é fruto de um processo histórico de quantos anos da organização popular, então o problema não é falta de política ou falta de elaboração ou falta de proposta muito legal, não tem, a própria Secretaria de Segurança Pública tem algumas iniciativas no papel que são muito legais e que não tem verba para isso porque não é verdade, eu não vou lembrar agora os nomes, mas, eu queria poder falar aqui, porque isso aqui é um lugar de falar, a gente vai terminar agora, mas existe lá a Casa da Cidadania, são políticas de operação da justiça como algo que tem a ver com a educação popular, para formar promotor de contendas, de pequenas contendas locais, existem políticas e propostas elaboradas que são muito interessantes mas que não são prioridade dos governos, a Ministéria da Justiça mais se equivale à Secretaria de Segurança Pública que tem nos Estados do que uma Secretaria de Justiça objetivamente, está certo? ou seja, o governo endossa essa política de genocida dos Estados mantendo verbas, apoiando com suas forças repressivas, coloca sua força política para acabar com autos de resistência, promove ações no sentido de aprovar leis que tipificam crime de terrorismo, essa portaria normativa 3461 do ano passado de dezembro que trata e reforça o Manual de Garantia de Lei da Ordem na reunião com a Presidenta a gente falou, tocou nesse assunto ela subiu na mesa com todo respeito quase subiu na mesa dizendo que absurdo o Exército nunca tomou as ruas no Brasil depois da ditadura militar a gente sabe que isso não é verdade certo? ah, mas quando o povo foi para combater o crime organizado e o tráfico de drogas ora, ouça o companheiro em relação à política de drogas como é possível discutir com isso nessa política no Brasil se o elemento fundamental do pressuposto do crime é tráfico de drogas a gente sabe muito bem o que isso significa e não há também um avanço do governo dos governos todos eles no sentido de fazer uma contra-conscição política a isso então não tem por isso de apoio aos familiares por que não é um mutirão judiciário um monte de gente presa indevidamente um monte por que não tem um mutirão judiciário para esvaziar tem que esvaziar as penitenciárias é nenhuma vaga a mais em cadeia não tem que investir em produzir mais penitenciárias tem que esvaziar as cadeias e está acontecendo essa greca dos servidores das penitenciárias e tal e isso denuncia problemas seríssimos que a gente não está querendo nem ver nem falar portanto gente os governos politistas são cúmplices dessa política que é o que tem de mais atrasado e atroz abençoa os processos e no seu interior você tem setores que denunciam como se fosse ônibus como se fosse terceiro setor dentro do governo é como se o governo tentasse se proteger incorporando a própria crítica uma crítica de si mesmo então a gente precisa fundamentalmente fazer pressão para que esses processos avancem no sentido de fazer avançar as nossas demandas que são históricas se não mudar a política não muda nada a nós é preciso mudar a política senão a polícia também não muda desculpa passar o tempo muito orgulho não passou o tempo não passou muito bem muito obrigado valeu mesmo então para quem está nos acompanhando pela internet as perguntas devem ser encaminhadas para o tvpd.org.br então vamos passar então agora para o tvpd.org.br Bom dia a todos obrigado pelo convite para o tvpd.org.br e evidentemente partilhando o debate com o alberto que foi de uma certa maneira de várias políticas públicas de segurança de programas de governo e de planos de campanha essas três palavras são importantes para a gente distribuir que existe uma tradição muito perspectiva no Brasil finalística que emancipa os fins dos meios e os meios dos modos tudo se passaria como se um martelo desenhasse a mão e a mão determinasse a cabeça eu faço uso dessa expressão chamando a atenção contra o que o Douglas colocou e a minha vantagem de ser a última porque eu sou muito falante e acelerada posso começar a acelerar minha meta é 100, 300 palavras por minuto mete-se isso em transmissão olha a gente que sou professor e tal imagino acostumado a trabalhar com a E.B. ensina a distância e coisas assim mas é um desastre então sento a sua vontade de me interromper sobre ser falante e termino então que eu começo a minha conversa pegando esse ponto do martelo que fantasticamente desenha a economia da mão e determina o pensamento porque eu acho que tem um ponto em comum na fala dos meus antecessores isso me economiza também por lá que é que nós temos o seguinte se é para discutir para valer se o papo é reto se é para discutir para valer segurança pública reforma de organizações policiais que eu preciso chamar de meios de forço então o problema é político e a construção da solução é política a questão no Brasil é uma questão de governabilidade ou melhor de governança certo eu costumo dar nome aos bois porque muitas das vezes a gente olha um gatinho e acha que ele é uma onça um neopato é claro que eles são felinos mas faz uma grande diferença em você ter um leão do seu lado com a força de uma tonelada de uma pata ou ter um gatinho de estimação e as vezes a gente dá nome aos bois eu sou Jaqueline Luiz não sou Anastas eu acho que muitas das vezes o nominalismo nos leva a coisas muito comuns no mundo latino que é ter solução para um problema que não existe não, digamos assim ter um problema sem o diagnóstico que encaminhe uma solução por isso eu volto de novo numa espécie de apartheid entre fins a lógica penalista emancipada de meios emancipada de sinórdia bom, então voltar nós gostaríamos de fazer um panorama rápido para da onde eu vou estar falando e que questões eu acho que eu posso abordar a partir dos meus colegas colocaram bom, eu sou Jaqueline eu tive uma história de vida muito curiosa acidentalmente não foi construída deliberadamente eu sou uma pesquisadora não sou professora do programa de doutorado mestrado em Sociologia e Ciência Política do IUPED pós-doutora em estudos estratégicos e quase, curiosamente todo o meu doutoramento toda a formação acadêmica foi em estudos de segurança de polícia talvez uma das primeiras teses no Brasil reiterando um pouco o que o Alberto falou nós não tínhamos uma tradição de pesquisa de estudos de segurança de polícia no Brasil e sim de violência como eu também havia estudado até porque esse era um assunto feio estudar esse negócio estudar a polícia que era supostamente policitivo e depressivo era se confundir com isso então de uma certa maneira se você estuda a polícia a segurança tudo que faz bum 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 e ratatá nas forças armadas a guarda municipal na esquina você de uma certa maneira tem uma espécie de contagem do assunto que você estuda então não só de um certo lado a academia tem esse assunto como secundária como a menor quando ele funda a discussão da sociologia e da ciência política de um lado e de outro também na militância toda a minha história de participação em ONGs e desenhos de programas e implementação de políticas também o negócio era um assunto que não tinha lugar e exatamente por não ter lugar ficamos experimentando muitas das vezes impressionismos ou cotismos de ocasião de um lado uma espécie de discurso salvacionista pautado por uma espécie de lógica natural de que o fim da desigualdade o fim levaria a uma realidade mais harmônica e tal que tem como fundo uma visão de ordem estática homogênea que nega a autoridade que oculta o conflito supondo então que todas as expressões de violência derivariam de lutas de classe ou de diferenças de origem classe renda orientação sexual ou gênera essa leitura monolítica que seria o conflito e as expressões e formas de resolução de conflito e a multidimensionalidade da violência produzir uma espécie de avizeteísmo da esquerda fora da hora para chegarmos a igualdade plena não precisamos pensar em segurança porque segurança é um resultado de políticas de intervenções sociais e do outro lado do mundo conservador tivemos a política de lei e ordem quanto mais eu impor a lei mas do outro lado eu vou manter e não sustentar a situação adequada eu vou impor uma ordem de fora para dentro eu acho que esse ato que nós vivemos no Brasil ao longo de décadas ele tem sido superado gradativamente mas não o suficiente pelo que os meus colegas colocaram acho que todos nós experimentamos as inseguranças medos que não se adiam não dá para sentir medo amanhã não dá para falar vou ser insegura daqui a pouco então o medo e a insegurança se impõem no imediato do nosso dia a dia o ir e viver e eu acho que aí está o grande desafio mas Roberto colocou bem quando disse que todas as políticas aquela que menos avançou no Brasil do ponto de vista estruturante foi de fato segurança pública daí eu volto então onde eu quero falar onde eu quero começar um se estamos falando de democracia então estamos falando de polícia e para isso eu vou então dar nome aos dois vou definir o conceito de polícia para ele saber o que está falando para ele até onde eu estou falando porque eu não quero me confundir ou fazer confundir com organizações de força na esquina certo porque podem ter nome de polícia no seu podem não ter nome de polícia seu não então em democracia o desafio é nem produzir controle demais nem produzir controle demais esse é o desafio da democracia para se produzir governabilidade e governança democrática isso se traduz num ditado que foi o presidente político que a gente aprendeu lá atrás e que de uma certa maneira ficou em aberto no Brasil como um cheque em branco um mandato em aberto ou seja se o seu vigia é fraco demais ele não serve para segurar a sua cerca e proteger você e o seu patrimônio o que mais você julgar as regras do seu jogo se ele for forte demais ele senta na sua cadeira e governa o seu lugar é dizer se estamos falando de meios de força comedidos polícia ou meio de forças combatentes a que tem governabilidade governança sobre eles porque a natureza de qualquer meio de força é um potencial emancipatório um potencial de autonomização para tomar decisão diante do risco da insegureza e do perigo do outro em tempo real polícia é antes durante e depois então no imediato do acontecimento na contingência no aqui e agora do nosso medo no aqui e agora da nossa insegurança é que se faz presente polícia 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 não foi construída como solução democrática para reduzir crime reduzir violência a polícia foi constituída para produzir e garantir soberania sobre território e população ou melhor dizendo para garantir segurança pública como decorrência instrumental da sua razão de ser de prover sustentar uma ordem pactuada consentida autorizada então ela reduz ver dissuadindo prevenindo reprimindo prevenir dissuadir e reprimir todas essas dimensões são por natureza coercitivas porque a polícia é reguladora como qualquer instrumento de controle e liberação do obstáculo ou não ela usa a reguladora restritiva de liberdade não há nada que uma polícia inglesa nova iorquina sueca ou brasileira possa vir a fazer no passado no presente e no futuro que não seja invasiva das liberdades individuais e coletivas voltamos então ao ponto nem um vigia não pode ser mais forte porque ele se compõe a ser danã vazada ou melhor pode ser mais forte porque ele ocupa o lugar do governo o governo policial tirania ou pressão ou se ele for fraco demais forte para fraco para forte clientelização patronagem apropriação do batismo então é disso que se trata não só a realidade brasileira como a realidade latina ou de democracias emergentes quando a gente fala das polícias talvez seja interessante a gente avaliar a policialidade de nossas polícias nas quais se incluem as forças armadas para saber se de fato elas cumprem esse papel ou cumprir o dinheiro então voltando o que é a polícia polícia é quem exerce o mandato de produção de obediências ou obediências é uma palavra importante pacíficas sob consentimento ou autorização da comunidade política policiada diante das regras do surto assim se o exército está exercendo esse mandato polícia ele é não interessa se interno provisório ou permanente depois podemos debater qual o impacto que se tem as forças armadas ela vai ter sua capacidade combatente também capacidade política e que programas isso traz a guarda municipal é polícia sim guarda peritenciária é polícia sim o vice-presidente é polícia sim ou seja produziu obediência sob autorização e esta palavra é fundamental eu autorizo que você me precise segundo as regras do jogo que eu sociedade partituei sob a forma da polit sob uma forma de comunidade política no Brasil nós temos infinitas instituições organizações que não são só policiais que tem mandato ou poder de polícia que vai da receita federal passando pela fundação Chico Mendes chegando a guarda municipal da esquina mais ou menos regulamentada polícias de facto mas não de direito polícias de direito mas não de fato boa parte delas com seu mandato em aberto está certo? que começa com a polícia federal com uma ação federativa bizarra uma espécie de franque saindo ritorrinho dos meios de força que é a guarda da força nacional por quê? porque se tratando de um meio coercitivo um meio coercitivo qualquer que seja ele sem mandato claro sem competência sem definição do seu alcance do seu âmbito e da sua forma de educação ele necessariamente se não cita ele necessariamente acaba governando no lugar do governo então democracia nem controle de mais nem controle de menos em democracia todas as coisas são básicas da história das organizações de força tanto do exército e das fações de troca do exército criadas polícias no mundo ocidental na democracia ocidental nas democracias tanto continental quanto na Inglaterra nos Estados Unidos para eles tomar como exemplo a primeira coisa é o governo civil a ideia de que tanto o ministério é meio de força de exército quem a voa brincando quem boia ou quem ocupa o território produz-se obediência em tempo real uma coisa estamos aqui nesse debate persuadindo a persuasão demanda uma interrupção um diálogo que pode demorar dias meses de assimilação não tem como forçá-los a concordar com ele produzir obediência eu faço no imediato assim como na sujeição isso se trata e se os meios de força fazem dobrar vontades mas que vontades são essas que dobram vontades a si mesmo não as regras do jogo daí o consentimento gostaria de deixar claro que a diferença não há diferença de natureza entre sujeição e obediência trata-se de dobrar vontades administrar conflitos pacificamente a diferença está no consentimento eu tolero o uso da algema desse gentil fashion que combina melhor com a minha cidadania agora não tolero esta outra prática então é o assentimento é o consentimento coletivo a autorização coletiva que distingue a opressão a sujeição do obediência então tem práticas policiais mecanismos de uso da força aí vai desde logística a tática de polícia que podem ser validadas em Nova Iorque e questionadas em Chicago podem ser validadas em Londres e atentar contra garantias individuais e coletivas direitos de fluxo emergente no Brasil por isso a ideia de importação e exportação de banqueiros de polícia ou tecnologias supostamente sociais de polícia pode ser um problema porque esbarra na autorização coletiva e onde ela está? ela está começando de novo então no ponto se é para produzir obediência pacífica produções alternativas de moral de obediências pacíficas sob consentimento social legitimidade diante das regras do jogo legalidade então nós temos muito avançado o desafio de ter criado de ter se produzido polícia a partir de 820 no mundo de que se tem direito de serviço sendo que se suprimir direitos não há necessidade mesmo de polícia qualquer fortão da esquina faz o serviço melhor qualquer capanga se é para assujeitar não há necessidade de agradar ao assujeitado trata-se tão somente de imposição não estou interessada no seu assentimento se você está gostando da dura que eu estou liberando se essa dura está dentro dos direitos humanos a realidade de polícia ela nasce e emerge de uma coisa chamada direitos civis direitos políticos e direitos sociais é para a gente olhar para isso e ver o que nós temos de polícia aqui e que polícia é essa ou polícias que temos ainda tem o nome de polícia como Jaqueline não é o Nasso a polícia emerge como uma solução democrática para não se ter os meios combatentes nas ruas para produzir obediência no jeitinho que a cidadania gosta no limite e alcance dessa cidadania por isso práticas policiais mudam procídios ou procedimentos ou procedimentos operacionais mudam mudam em sintonia com cidadania com o mundo dos direitos quanto mais se encorre o mundo dos direitos quanto mais se restringe em garantias individuais e coletivas mais a polícia se esvazia de sua razão de ser mais ela se torna uma tropa a mais um bando armado a mais a disputar autoridade seja em territórios conflagrados ou não no caso das UPPs ou em termos de paz ou em termos de estabilidade democrática correto então nós estamos falando de exercício de poder polícia é política em armas e é bom que a gente tenha clareza sobre isso para a gente poder não com medo de enfrentar a questão de frente dar outro nome o boi tem que chamar boi de boi chama de gatinho então de olhar para o leopardo chama ele de como é o que eu não faço o nome da minha gatinha diferente e aí a gente acaba desconsiderando a natureza do fenômeno como é que a gente viva com ele e aí acaba colocando na conta da polícia que jamais uma polícia vai produzir em qualquer democracia e mesmo pensando reformas que são contrárias então a primeira coisa um controle civil governo civil uma vez meio de força uma vez fazendo ratatá bum 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 bababá ou seja usando na meio de força potencial do concreto necessariamente o governo civil para evitar que o seu vigia sente na sua cadeira chantageia você e a história do FBI é linda se nós podemos falar da história americana não de uma ditadura mas de um controle foi exatamente o FBI por mais de só um década de um líder de garruca chantageando governos legitimamente leis deputados senadores de dossiês são muito fáceis de serem construídos uma polícia federal uma polícia sem esquina uma polícia sem rua cujo mandato é difuso certo em que a sua ação concreta não impacta na esquina o medo individual e coletivo dos cidadãos não porque não tinha esse mecanismo de controle sobre de governo não no caso brasileiro então primeiro o ponto eu acho que é esse governabilidade isso se didona em duas coisas a primeira como se contém o apetite emancipatório de qualquer meio de força porque esse apetite ele é também a virtude de se produzir soluções provisórias em tempo real de novo outro mundo se você está falando de um instrumento coercitivo para prevenir o suprativo tem a clareza que os efeitos de polícia são provisórios por natureza por serem coercitivos coalição não muda a vontade reduz oportunidades coalição não altera comportamentos de ninguém interfere em atitudes por isso toda e qualquer solução policial de preventiva depressiva é limitada no tempo só poderia ser eterno se nós pudéssemos eliminar o pecado da humanidade se nós pudéssemos mesmo matando todo mundo o dedo nervoso cansado de matar ainda assim resistiria o conflito mudam as pessoas no lugar a dinâmica conflituosa violenta o que se trata de interesses na posição permaneceria então a solução policial é sempre provisória e esse é o estado de sua arte o que vai permitir o efeito estendido de qualquer solução policial investigativa ostensiva de inteligência de pronta resposta da emergência ou de operações especiais os cinco fantásticos pelos quais se organiza uma arquitetura de força coletiva ainda assim será provisória então a expectativa do afano de produção de soluções permanentes vão na contramão do exercício democrático e do próprio controle social informal onde como a ordem pública e a ordem social é gerido e construído por nós lhes então primeiro o controle civil ou o governo civil segundo quebra do monopolismo policial onde quer que houve e aconteceu na história desde a Inglaterra da guerra civil até o presente momento é que o monopólio o monopolismo dos meios de força levar a desestabilização de governos legitimamente eleitos ou seja para a saúde da democracia é bom que os dispositivos coercitivos sejam múltiplos que eles não tenham o monopólio das práticas de policiamento que não são só estatais elas nasceram privadas e comunais e o Estado se apropia de algumas dessas práticas de poder isso nos devolta uma pergunta se na contramão se na democracia todo aprendizado para a estabilização do exercício do poder para a possibilidade de check and balance e controle do exercício do poder por parte do Estado significou a quebra do monopólio policial ou do monopólio dos meios de forças como é que sustentamos uma punificação de polícia as maiores polícias do mundo são da Índia com mais de 100 mil policiais São Paulo só para a Polícia Militar chega a mais de 100 mil se somar com a Polícia Civil vai para 150 mil Rio de Janeiro 47 mil policiais só na PM se pegar a Civil vai para quase 70 correto? então quais são as maiores polícias? México Índia em termos de extensão qual o problema delas? em governabilidade isso não é um problema de desenhar ferramenta de gerência porque administrar meios de força governar meios de força não é com um discurso gerencialista não vai ser com brinquedos nós estamos falando de instrumentos de poder que dobram vontade de chantagear aos governantes algemam políticos no caso brasileiro e de resto como nós podemos observar tanto na Venezuela como na Argentina no México em outros países nós não tivemos propriamente reformas de polícia porque não mexemos nessas duas coisas controle governo civil sobre as organizações de força e quebra do monopólio do monopolismo as constituições brasileiras desde Vargas se a gente não quiser chegar ao Império todas elas falam das forças da Polícia Militar como força auxiliar e reserva do Exército não é de agora não é da Constituição de 188 e reflete a confusão a poluição entre segurança interna produção segurança nacional e uma segurança pública digamos assim ingênua que de uma certa forma permaneceu é na Constituição de 188 que teve o capítulo de segurança pública que não define o que polícia é eu gostaria de chamar a atenção que o poder de polícia no Brasil segue único lugar definido no Código Tributário não é de Deltino parece o mundo de Robin Hood está definido no Código Tributário que é de 1966 eu acho que essa data revela pra gente que contexto político e de que regime político se foi constituído é só ir lá no artigo 71 do Código Tributário do Brasil então vai ser no Código Tributário você tem uma definição de poder de polícia cuja latitude é a extensão do que o Estado o que é o poder de polícia o poder do Estado de exercer discricionariamente sua tomada de decisão no artigo executivo seja o que for na saúde na educação na segurança onde quer que seja o poder de dobrar montagens que o Estado tem sobre os direitos políticos ela está definida no Código Tributário não foi mexido segue com uma latitude infinita servindo a qualquer governo a qualquer senhor em contradição com a própria Constituição de 1922 por sua vez o artigo 144 da Constituição resultado de uma espécie de barganha de lógios daqueles que produzem vacias daqueles que dobram vontade chantageiam governantes estão a serviço de práticas políticas clientelistas de um lado e de apropriação privatista dos instrumentos de poder de outro esses dois grandes efeitos perversos que se caem que se debruçam sobre os instrumentos de força porque é igual risco apropriação privatista que se traduz em clientelização patronagem dos recursos de polícia para propósitos particulares corrupção mandonismo é a polícia do coronel lá do interior do estado que faz a gente do coronel que a mano vai investigar e vice-versa correto de outro lado aparelhamento político partidário essa é a história das reformas de polícia reformar a polícia quer dizer como militar a polícia dos apetites políticos partidários de um lado e como impedir a sua apropriação privatista sobre a forma predatória emancipada de milícias a serviço de lógicas de proteção lógicas de proteção são desiguais excludentes discriminatórias paga-se por ela que tem como fundamento a ameaça para viver a proteção segurança pública de todos para todos sob o consentimento o desafio nós não avançamos de forma estrutural nessa questão voltando ao portugues e alberto não construímos um pacto federativo não é curioso o principal poder do estado afinal o estado foi inventado para duas coisas imposto e garantir segurança todo o resto um penduricalho na busca de legitimidade aceitação e adesão dos governados pela forma pela maneira indireta da delegação nós não avançamos não há um pacto federativo no Brasil sobre segurança pública a constituição no artigo 44 define práticas de policiamento monopólios e quase monopólios mas não define o mandato policial portanto não define os fins para que a polícia serve os modos e os meios portanto não resolve não coloca a questão das competências partilhadas exclusivas e redundantes para impedir e infebrir o monopolismo dos expedientes de força por um lado e garantir a aderência a adesão a subordinação a governos civis legitimamente eleitos como o medo não se adia e já dizia Maquiavel e Corbis o medo é péssimo conselheiro o problema é que o tempo todo nós ficamos buscando soluções imediatas pontuais da segurança pública que acabam na contramão da democracia ampliando o poder de crise isso se traduz no Brasil em iniciativas incrementais que iniciativas são essas? nós avançamos muito pouco na construção do pacto e pacto federativo eu não estou falando do SUS pelo qual eu participei da formulação é um passo mais adiante tivemos resistência tanto dos governantes estaduais quanto municipais quanto do âmbito do governo federal por quê? porque se trata de melhor dividir o poder se trata de explicitar as regras do jogo isso é tão sério gente que todos os protocolos da ONU que o Brasil assinou a começar foi de 1990 em Havana sobre o exercício do agente da lei o exercício do uso da força que se trata de produção potencial e concreta de força portanto de posição indireta para sair do mundo bizarro da repressão não foram traduzidos em normatividades domésticas de tal maneira que nenhuma ação tática logística ou estratégica de polícia da polícia federal a mais autonomizada a guarda municipal a menos regulamentada portanto as mais emancipadas do ponto de vista que ameaçam a governabilidade nenhuma dessas passam no teste da autorização social e coletiva ainda que sejam tecnicamente válidas não tem legitimidade em base legal traduzindo o governante se sente inseguro diante da tomada de decisão policial o policial se sente inseguro por fazer demais ou fazer de menos porque não tem como explicitar o exercício do uso da força e responsabilização ou a tal da vida de por ele então vai ter sempre abuso de autoridade e desacado de autoridade levando a alta de resistência por sua vez o legislativo fica inerme aguardando uma espécie de solução salvacionista na base do populismo penal toda vez que tem um drama concreto de segurança fabrica-se uma lei como se a solução fosse penal para uma solução é constitucional tudo que a polícia faz o fundamento é constitucional a instrumentalidade do direito penal é principalmente misturada com instrumentalidade o que mais a polícia faz é não aplicar a lei para sustentar a ordem democrática porque a imposição da lei significa empurrar a sociedade para a clandestinidade de suas práticas informalidade de suas práticas e criminalização da vida social a produção ampliada de suspensões de parte a parte então nós estamos não sempre é vamos agora criar a categoria criminalizada vamos agora construir uma lei anti-error lembrando a lei de Pupo Ciclano de 1804 de Nova York então todo o movimento todo o apetite de legalismo moral cruzado das legalistas morais diante do meu as iniciativas ao longo desde o governo fenomenico para cá quando se começou a ter planos de segurança em caráter nacional foram incrementais inclusive daquelas que eu tive a oportunidade de participar tanto do governo do Rio de Janeiro quanto em Brasília ou seja não se mexer no PAP portanto de onde vem o consentimento todas as polícias a polícia do Senado é polícia nós temos mais de 20 mil organizações no Brasil que exercem poder de polícia e quando vamos olhar para as soluções da PEC 51 a outras que aparecem no Congresso elas são revendos elas desconsideram mexer na PN e na Civil esse modelo é o modelo de 68 a última grande reforma de polícia no Brasil foi de 1968 a 69 que estabeleceu o policiamento extensivo para a PN tirando a patrulha e exigendo a turma da Civil estabelecendo esse desenho a serviço de uma lógica da produção de soberania sobre território depois disso nós só tentamos de fazer implementos os mecanismos de controle externo que são adolescentes no Brasil os mecanismos de responsabilização no príncipe o estado da arte de uma polícia eu não sei se eu quero que uma polícia beija na minha boca ou faria oito mil mas eu espero que no trabalho essa é a diferença entre um jogueiro e um cirurgião é a natureza e a precisão do porcos eu prefiro que um cirurgião ao me operar saiba portar muito bem do que ele cantar uma ópera no meu ouvido e quando eu estou sendo anestesiada que eles têm uso da força e mobilização defensiva que um médico que um enfermeiro faz a diferença é que eles têm a fantasia de salvar vidas como mesmo a polícia faz como o estado de sua mente porque um policial que seja cometido no exercício do poder coercitivo delegado pela sociedade para ser administrado pelo estado do que ele vai ter tambor e cantar régua porque isso muitos vão fazer melhor o que tem acontecido no Brasil é que nós então avançamos muito pouco na discussão de polícia e de segurança pública propriamente dito quer dizer o que é fazer policiamento os efeitos de policiamento no tempo os limites de efeitos de policiamento a ruptura do monopólio do poder coercitivo o comando o controle civil das polícias e avançamos por sobre o social nós estamos de novo desesperadamente na contramão do que seria democracia nós estamos ampliando o poder de polícia não regulamentável atribuindo à polícia funções sociais de tal maneira funções de programas sociais de tal maneira que nós estamos securitizando as políticas sociais hoje para você ofertar educação você tem que dizer que vai tirar que não é securrecente do crime para você desenhar políticas universais de cultura então você está securitizando a política social não existe por si mesma ela já não tem mais um valor social cultural não ela agora tem que dar serviço do controle dos dispositivos de controle e de vigilância correto? isso que é mais grave ainda porque quando você avança preventivamente quando você faz a polícia fazer prevenção social o que você está fazendo é a cidadania sob tutela manter criando um grau tal de invasividade sobre sujeitos coletividades e grupos aparelhando fica todo mundo garoto de programa eu não sou mais uma senhora de programa agora eu podia estar lá quando estava roubando eu estou no programa social tal fui salvo quer dizer sob tutela sob tutela uma cidadania tutelada criando comunidades defensivas e não abertas e plurais negando mais uma vez o conflito então se você quer sair do crime entra no meu programa social porque não é uma política é um pacote que gera propaganda então a polícia hoje está fazendo mais o social do que o policiamento isso é a criação do poder de polícia prevenção de polícia tem um efeito limitado atribuir à polícia qualquer função de prevenção social é engenharia moral é autofobia moral nós já vimos isso em outros países em outros lugares o que que deu então me assusta profundamente que nós ampliamos a noção de segurança pública sem definir sem construir o pacto político que sustente os meios de força quando pensamos em fazer a forma olhamos para a PNC e para a Civil esquecemos da Polícia Federal que não tem mecanismos de controle não tem transparência do seu mandato a trabalha seletivamente no caso certo o caso da vez a polícia do Senado e todos os outros mecanismos inclusive o Exército das Forças Armadas de uma maneira geral que pela Constituição Brasileira fazem patrulhamento cotidiano e ordinário não apenas na garantia da lei da ordem não apenas no gerio ordem como é o caso das intervenções eles estão habilitados constitucionalmente para esse patrulhamento aéreo marítimo e terrestre então a minha questão é vamos chamar a atenção vamos unificar desmilitarizar como falou um pouco de colegas aqui desmilitarizar o que? a desmilitarização vem para resolver o que? o terceiro produtor não encontra nenhum favor é para reduzir o conflito de competência só não vai rolar a maior parte das polícias europeias em democracias foram remilitarizadas renasceram militares ou quase militares agendarme carabinéres agendarme homens gente de armas carabinéres homens de cara de vida eu não estou defendendo o modelo militar eu estou dizendo que a arquitetura organizacional só pode ser pensada e discutida qual é melhor quando eu penso o sistema e defino fins quais os fins das minhas dos meus instrumentos de força tanto o mandato qual é o alcance que eu quero qual é a capacidade coercitiva que eu quero correto? e quais os contornos que eu quero dar aí eu posso fazer um force design eu posso modelar uma arquitetura organizacional mas nós parecemos começar o inverso desculpem a ênfase é como se a gente fizesse um estilo um edifício começando do último andar a questão é saber o material lá em cima do vigésimo andar para o primeiro então eu faço esse alerta eu acho que muitas das nossas boas intenções tem uma coisa de mandevide que vale que fica como final vícios privados podem produzir virtudes públicas virtudes privadas podem levar a vícios públicos isso quer dizer que boas intenções são ótimas mas é preciso aterrissá-las porque não se improvisa com a polícia não se improvisa com o meio de força então estamos discutindo a fundo ah é? o que é desmilitarizar? o que eu consigo com isso? o que eu consigo com a bonificação? aumentar? eu quero saber qual é o dispositivo de gestão e de governança política em cima de 150 mil fulanos é para criar a tensão para as forças armadas? o que é que eu estou produzindo? então essas questões são questões claras conhecidas tem acervo de conhecimento tem acervo de experiência que nos permitem olhar e aprimorar essas ferramentas da PEC-501 quaisquer outras para torná-las de pé porque senão vai ser o bode na sala eu quero que a gente faz primeiro o papo da desmilitarização tem 30 anos o papo da unificação tem 40 anos a gente se engana com falsas categorias como cinco incompletos cinco completos de polícia eu sugiro um exercício para vocês tentem explicar isso agora no Brasil tentam usar essas categorias para debater internacionalmente sobre a democratização do sistema de segurança pública tanto da questão na doméstica quanto internacional quanto das missões de paz ninguém consegue entender o que é isso porque é como se nós tivéssemos nos anos entendeu? tá autológico dois times vêm demais o que é fez quem o que vem demais a gente confunde que são modalidades de prática de policiamento com desenhos organizacionais com missões e mandatos então eu volto a alertar para a necessidade de uma discussão federativa de modo que município estado e união se equilibrem nessa discussão e a gente defenda onde a gente quer que comece e termine o poder positivo para o estado aí sim a brincadeira vai ganhar uma coloração mais séria eu digo para vocês por experiência própria eu coordenei um grupo sobre isso da Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República e esse assunto não avançou ele não avançou porque a polícia pode ser boa para alguns péssima para outros e ela tem que ser mentida esse desenho fica aqui hoje ótimas ser mentidas políticas eu vou lembrar que o desenho das polícias civis sobretudo no Rio de Janeiro acompanhava o desenho das urnas e também do jogo do bicho de modo a produzir e garantir resultados eleitorais gostaria de dizer no final que quando você olha um mapa de votação e vê o mapa de crescimento das milícias qual está aqui por tela esse sim um estado paralelo que o crime não foi como rolou o crime de território a gente observa a dinâmica podemos lembrar que no Brasil em vários lugares existe uma coisa que se conheceu nos Estados Unidos em Chicago na década de 40 em Nova York e também no mundo inglês tão norte tão democrático se chama governança através do crime o principal imposto informal é aquele que alimenta a taxa 2 de contato portanto polícias desagradas sem competências indigentes indulgentes clientelizadas estão a serviço da toaleta informal se é sócio do crime e se administra esses recursos seja através de impostos informais das comunidades populares do Gatonete a toda a informalidade seja da constituição de grupeiros internos a serviços de grupos de governo então deputados senadores vereadores se elegem com o tempo do crime nos impostos a favela é rica seus moradores é que são liberais isso é muito sério isso é uma questão política não há responsabilização a responsabilização começa e termina no policial só que quem atira é o governo então acho que a gente tem que ter muita clareza de por que esses problemas são assim e pouco avançados eles são assim porque tem rendimento crítico partidário fechando a minha frase que eu estava colaborando na reforma da segurança pública o ministro me pergunta estamos tendo que fazer uma polícia unificada a própria polícia unificada eu falei parabéns seja feliz os aspectos eu permaneço no governo com os próximos 40 anos porque na hora que o senhor não foi eleito esta coisa que virou o governo no seu lugar não vai deixar você voltar muito obrigado muito obrigado obrigado mesmo muito bem nós temos cerca de 350 pessoas do nosso auditório virtual participando aqui do nosso debate então nós vamos abrir agora para as perguntas fazendo uma coleta inicial e passamos para vocês Jan tem que ter uma mão ali Sérgio olá Jan bom dia desculpe Jan só lembrar o pessoal que quiser intervir a pergunta tvpve arroba fpabrano um dia acho que foi muito rico vocês três tem um ministro do Estado que tem essa troca de segurança por liberdade o contrário liberdade por segurança e eu acho que a gente está discutindo aqui o ciclo sobre democracia um direito que é manipulado por sete setores que eu até acho muito monetário mas é um direito da vida importante da esquerda brasileira colocar na sua verdadeira dimensão qual o direito da vida está em risco mesmo e que é negado aos brasileiros no dia a dia eu queria ter duas perguntas para vocês uma que em algum momento passou mas era que vocês falassem sobre o direito de manifestar e a questão das ações diretas e também de uso de máscara e manifestações o segundo ponto é se vocês no dia a dia dialogam com setores progressistas da polícia não sei se aqui em São Paulo acho que o senhor vai se algum desse setor como o Rio que pegava o São Paulo queria um pouco sobre esses setores os segundes setores acho que a esquerda é demais progressistas não por isso e o terceiro ponto se de alguma medida o passe foi para entender um guia de juventude viva que são representam representaram um início de resposta do Estado do governo federal a essas questões e também o que não vou me dizer que vocês já falaram mas como que vocês veriam numa dimensão mais imediata uma resposta do governo federal e também uma resposta que damos talvez a médio prazo no eventual segundo mandato da presidência obrigado Jân Sérgio bom dia bom dia meu nome é Sérgio sou professor da Fundação Santa André da Biação Internacionais e é bem interessante todo esse debate porque ele vai na origem do surgimento do Estado que é uma coisa que é um tema para nós e muito valioso e isso vinha muito forte na minha cabeça quando na fala do Alberto Domingos quando o professor já querido me fala deixa isso estar na origem como é o poder de coerção ele é originário do Estado o processo de formação do Estado Nacional Moderno na Europa passa pelo monocídio antropólio da coerção a destruição das estruturas feudais para a concentração do poder nacional tem a ver com isso e nesse ponto o poder de polícia é central e a gente aqui na América Latina vai reproduzindo sem aprofundar o debate sem entender o que está acontecendo e vai dialogando como o professor colocou acho que a gente faz duas conclusões aqui que pelo menos para mim são muito centrais para avançar primeiro ordem e progresso ela atravessa todas as fases do Estado brasileiro as democráticas o Estado o Estado Novo do Getúlio a República Velha a ideia de monopólio legítimo da violência é base do Estado brasileiro e de como isso tem a ver com o progresso o que muda é a ideia de progresso o progresso da República Velha o progresso do Estado Novo o progresso da superação do neoliberalismo dos governos petistas mas sempre baseado na ideia de ordem e aí essa é a questão para nós porque aí a segunda conclusão minha pelo menos a segunda observação é que um programa socialismo educático ele também não resolve isso por quê? porque a gente fica muito claro na fala do na fala do Alberto que uma possível superação de classe de uma ordem de classe não representa a eliminação dos conflitos sociais a dialética coloca isso surgem outros conflitos se não é um conflito pela propriedade o conflito racial permanece outros conflitos permanecem e aí qual que é o problema na minha opinião? é possível neutralizar é possível limitar a coerção? essa é a pergunta que eu queria deixar porque a impressão que eu tenho é que as instituições elas nunca vão ser neutras isso foi um idealismo colocado na filosofia que não se resolve está provado a burocracia compõe as redes de poder ela nunca vai ser neutra como propôs o Weber como propôs o Rousseau como todas as propostas colocadas se a burocracia não é neutra ela compõe o poder como que a gente então organiza o poder de conexão e aí uma fundação partidária para concluir numa fundação partidária a gente o partido ele tem que ter quando se propõe a ser Bolsonaro ele tem que propô ele tem que pensar o topicamento e o topicamento o ideal é não ter poder coercitivo mas aí sociedade depende de poder coercitivo é sociedade porque tem porque democracia muitas vezes ela é a ditadura da maioria mas a gente que vem de minorias sabe que muitas vezes isso é um processo de opressão e como é que se coloca essa questão da limitação da coerção muito obrigado Sérgio agora a Tamir bom dia eu sou a Tamir sou de militância do movimento negros do movimento da CUNE que eu sou nacional de CUNE e sou estudante de direito no Marquinhos e aí a partir do meu curso que eu vou fazer algumas perguntas no curso a gente estuda criminologia sim o problema é o enfoque para a sociedade a gente tem o Alessandro do Santos que vem fazendo a criminologia radical que é uma questão mais crítica mas também tem os estudos que são absurdos com uma visão muito hostilista e conservadora que vai terminando a questão da segurança pública eu acho que ela é muito interessante eu estou pensando em fazer o meu PCC nesse tema e eu estava lendo um livro em que ele questiona a segurança pública ele fala que segurança pública é a manutenção do status quo que é uma vez presta brasileira por quem domina o processo de escolhas políticas ou seja e a partir disso está levado também a uma questão que você que o Alberto contou que é sobre o retinitamento e que também dialoga com a questão do patrimônio radical que dá a ideia de que quem domina quem governa o Estado quem defende o poder o Estado ele cria forma de dizer quem que é perigoso e quem que deve ser protegido e a partir do momento que eu escolho quem deve ser protegido eu excluo quem não é esse tipo de pessoa e eu acabo criando um criminoso e as pessoas são filhos e são são e e e e a partir disso existe um debate que a segurança essa culpa na realidade ela é privada porque ela só está disponível para quem está para quem se preenche nesse 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 que a segurança que quem defende o poder escolheu que é quem deve ser protegido e quem não está nesse caso ou quem não tem detenimento ou quem seja uma posição para isso está disponível e aí a partir disso eu queria perguntar como que a gente pode trabalhar com isso essa questão de segurança pública não sendo privada talvez aí também vem um novo debate sobre segurança cidadã se você já ouviu falar sobre como a gente pode trabalhar com isso e em relação a desigualização que a Jacque comentou sobre o que é desigualização na época como a gente falou isso e se eu não sei é um debate que eu também tenho muito porque isso é uma pauta que está muito no movimento mas o que é desigualização o que vai causar o que é mudar a desigualidade desvincular ela do exército que não se fosse de reserva mas como o que isso vai mudar o que seria desigualização e como que a gente pode trabalhar para aqui será que isso vai fazer com que a gente não seja repressiva será que essa questão é mais cultural é mais de poder que ela tem de desafiação dela e que vai realmente tirar essa lógica de poder de uma que a pessoa tem mas e outra coisa que eu queria comentar sobre o sistema profissional que o Alé falou é porque assim o sistema profissional é caótico tem algumas coisas que eu estava vendo sobre o sistema que elas são mulheres que as mulheres elas não têm um mínimo de saúde de saúde física elas não têm absorvente elas têm que usar isso como outro pão então assim são situações precárias que as mulheres não têm prisão no livro tem um documentário que mostra cabeças que não tem teto que tem um corpo cagando na cabeça dos três então assim realmente não necessaliza isso mas é como se fosse uma faculdade de crime na realidade a cadeia pelo menos eu vejo assim às vezes você leva um ladrão de pão para comer que não tem direito de apagar e ele vai para a cadeia e acaba ficando tão revoltado com qualquer espaço que ele sai de não o criminoso é tão revoltado porque não é para a sociedade e aí eu queria perguntar como que vocês se sentam para a forma qual seria uma forma de realmente socializar ou de evitar né vocês estão fazendo isso muito obrigado Thamiris mais dois aqui Thamiris Thamiris não sei acho que eu não estou falando se eu não vou saber ninguém meu nome é Hugo Kerck sou da PUC São Paulo mestrando em Direito Constitucional sou advogado blogueiro então algumas questões que eu gostaria de colocar são seguintes se por um lado é uma questão propositiva retornar um modelo de gendarmeria para a gente desfazer o modelo de 68 que não é um modelo de militarização qualquer é um modelo que ao meu ver suspende qualquer perspectiva de segurança pública e cria basicamente uma ditadura da segurança nacional quer dizer nós temos uma polícia que é montada em torno da segurança da doutrina da segurança nacional com um ligeiro tempero uma ligeira matriz constituída pela construção de 88 mas é aquilo 68 para cá tanto é que o regulamento das polícias vem da ditadura polícia continua militar a última polícia que foi militarizada foi a nossa aqui em São Paulo em 1970 então como fazer isso eu não sei se os senhores veem que seja possível reformar essa polícia enquanto militar ou se os senhores entendem que é possível reformar algumas coisas dela enquanto fazendo com que ela permaneça sendo militar e um segundo ponto é será que uma boa alternativa para reconstituir as polícias não seria uma espécie de policiamento mais parecido com o norte-americano de uma polícia comunitária a gente puxando isso para quem sabe um federalismo municipalista no Brasil uma polícia mais descentralizada focada nos municípios muito bem pessoal vamos para aqui a rompida para essas quatro senão vai um público muito grande depois tem mais dois aqui e tem algumas pela internet ok? ok tem uma ordem? posso vamos lá controla o tempo o tempo mais acho simples bom o Jean disse que a primeira questão do direito de manifestação a questão das máscaras as ações diretas eu em Porto Alegre a gente acabou de ter a aprovação de uma lei na Câmara que proibiu o uso de máscaras mas mais do que isso a vereadora do PP ainda colocou mediante manifestações em Porto Alegre em tese segundo a lei que não tem constitucionalidade nenhuma nem aplicabilidade nenhuma mas ela é uma manifestação de vontade perigosíssima só mediante autorização policial qualquer tipo de manifestação política está na lei aprovada pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre não é uma cidade qualquer uma cidade tem história mas aprovou essa lei e o que nós defendemos é que o direito de manifestação não tem que ter nenhum tipo de regulação restritiva o que eu acho que é uma alternativa mediante o apelo popular e social que a gente também tem que responder enquanto governo sendo pragmático aqui bom quer se adicionar para quem cometa algum crime e estiver usando a máscara como uma agravante criminal bom aí é um outro debate no campo do direito penal mas sem regular o direito de manifestação só pode fazer manifestação sem máscara não acho que o cidadão tem o direito de ir para a rua a polícia se quiser achar que deve identificá-lo também tem o direito de identificá-lo e ele tem que apresentar sua identificação acho que assim se equilibra agora a ação direta eu já acho outra coisa o uso da violência por parte de alguns grupos eu acho um tremendo equívoco político de análise de formação de força acho que eles entram na lógica é uma postura autoritária na minha opinião e que acaba estimulando grupos fascistas de direita no Rio Grande do Sul a gente tem hoje na minha opinião já grupos organizados no subterrâneo da direita junto com a polícia com algumas pessoas da polícia militar para organizar ações no subterrâneo já então isso inicia uma lógica que no Brasil e no mundo a gente sabe onde é que está dado um regime autoritário então e aí eu acho que essas pessoas tem que ser responsabilizadas individualmente mediante uma conduta objetiva qual é o problema em Porto Alegre também que houve a polícia civil incriminou lideranças do movimento porque elas convocam manifestações e dentro dessas manifestações alguém comete um ato e atribui ao líder político aí tu está criminalizando a política então acho que é até um fio muito delicado que é novo para o Estado e muito interessante discutir em cada caso a questão dos programas do governo federal eu acho que o Brunas foi o início por dois motivos primeiro ele garantiu o financiamento isso é poder concreto não está tirando o financiamento do capital do superávit das reservas financeiras e trazendo e não é à toa que a fazenda sempre é compra e trazendo para políticas sociais eu vou continuar defendendo esse conceito e um bilhão e meio é dinheiro é importante não é dinheiro comparado ao PAC que é 60 bilhões quer dizer um bilhão e meio é uma estrada ajuda muito não é nada impossível o papel que a União pode ajudar não é nada comparado aos 90 bilhões do SUS aos 65 bilhões do FUNDEB e que bom que bom que a gente estruturou e está fortalecendo esses sistemas nacionais segurança a gente começou com um bilhão e meio já retrocedeu já tem só 300 milhões ali que é para dizer que faz alguma coisa totalmente pontual e no sentido do conteúdo o FUNAS se jogou trouxe a ideia da prevenção o fortalecimento da RENAESP a Bolsa Formação ele teve mecanismos interessantes que se tivessem sido fortalecidos como política de Estado e não política de governo que eles tivessem sido institucionalizados só cuidado que eu vou depois falar de outro sentido da palavra institucionalização mas institucionalizados acho que a gente teria avançado o Juventude Viva eu já acho ele quase um programa de ideias propostas mas ele não é um programa ele não tem recurso garantido ele é muito pontual é só para dizer que está fazendo em Alagoas não é não mexe em nada da estrutura da vida real do país tem que transformar isso em uma política de segurança a gente não precisa de programas a gente precisa de uma política nacional e dentro dela tu vai criando programas ações como é o SUS tu tem a política do homem a política da mulher a política da adolescente a política a programas dentro de um sistema único de saúde público então eu acho que e aí eu acho que o PT tem que incorporar esse conceito no seu programa a gente a gente foi muito importante eu acho que dá para avançar eu sou menos eu acho que tudo que a gente eu concordo plenamente na questão de priorizar a criação a criação é porque não tem né de deixar mais claro os mandatos da polícia a estrutura policial mas e dá para fazer isso pelo executivo também não precisa nem tudo precisa do executivo só que eu acho que é importante sim a política social né como forma de prevenção da violência eu sei é uma discussão bastante grande né feita nos Estados Unidos o que funciona para prevenir violência né e tem várias correntes que dizem olha qualquer programa de política de juventude tal isso é é outra coisa mas não reduz crime reduz crime é organizar a polícia bem de uma forma bem organizada né e saber fazer uma coerção correta ao crime ao crime certo inclusive se a gente continuar na política sobre drogas mesmo que tu mude o mandato tu regule o mandato tu não tu vai continuar focando no crime que criminaliza a juventude do mundo inteiro então eu focaria nas políticas sociais nesse sistema que eu mostrei ali federativo para fazer a desinstitucionalização da segurança pública diminuir o papel da polícia e do sistema prisional e criar outras políticas de prevenção à violência como mediação de conflitos bom tem que haver obviamente tem que se acertar o foco tem que medir tem que ver o que funciona ou não funciona mas eu acho que essas políticas sociais junto com a escola junto com a rede de saúde mental eu acho que a saúde mental é um belo exemplo que conseguiu fazer a desinstitucionalização e propor agora que nós estamos criando devagar a política nacional de saúde mental baseada no CRAS baseada no CAPS baseada no sistema desinstitucionalizado eu acho que a gente tem que fazer isso com a segurança pública daquela forma que eu mostrei para não me alongar o Sérgio falou da questão do progresso o problema muito enraizado da sociedade hierarquizada e isso mesmo que a gente tenha feito a ascensão econômica a gente não mudou não disputou a cultura da sociedade hierarquizada que pergunta sempre com quem tu acha que está falando tem um estudo da mata que ele fala nos Estados Unidos o cara pergunta quem tu pensa que é no Brasil pergunta com quem tu acha que está falando isso é muito enraizado e a polícia ela se torna um mecanismo coercitivo dessa sociedade hierarquizada que fala fino com os ricos e fala grosso com os pobres mas eu acho que tem que fazer uma disputa na formação tem que eu acho que a valorização da polícia diminuindo essa ideia de ocupação e modernizando a polícia pode fazer uma carreira única por exemplo que eu acho que é diferente da unificação mas é inadmissível ter duas carreiras uma elite que é a da nobreza porque essa é a origem do oficialato dos exércitos a nobreza europeia e o populacho para morrer na linha de frente isso é uma estrutura organizacional essa não sei mas me parece algo isso não tem sentido desistir isso ajuda a hierarquização da sociedade esse ponto era fundamental quebrar na minha opinião carreira única como a polícia rodoviária por enquanto tem as outras não aí é vontade política tem que enfrentar delegados e oficiais ele tem poder muito que eu não sei se a gente consegue por fim o último o Albuquerque que o primeiro nome é Hugo se é possível fazer algum tipo de reforma enquanto ela é militar claro que sim eu acho que a gente tem avançado só que o que eu não acredito é que sem a criação de um sistema nacional de segurança pública que eu chamo de desmilitarização da segurança pública que hoje eu acho que a própria ideia de focar só em polícia ela é ela advém de um paradigma militarizado da ideia de que só a coerção policial reduz a violência eu acho que isso é ainda tem origem militar então enquanto a gente não criar todo um sistema de política de prevenção à violência qualquer reforma e melhoria da formação do policial vai por água abaixo por causa da política sobre drogas que a gente tem e o fato de não ter política de prevenção à violência se a gente mexesse na política sobre drogas com radicalidade por exemplo regulamentando a maconha mudando a política sobre cocaína todas as substâncias em geral aí talvez as reformas no sistema militarizado tivessem algum efeito mas enquanto a política criminal que se tem hoje no Brasil ela consome qualquer esforço de reforma menor que a gente de melhoria que a gente tem feito porque os índices de aprisionamento são massivos a gente deveria ter hoje um milhão e meio de presos se tivesse cadeia preso e ao que tudo indica o populismo penal ele vai se fortalecer como a gente o governo federal não apresenta uma política nacional de segurança pública que mostre ser eficaz a sociedade fica sem saída ganha o populismo penal e o autoritarismo vai avançando como avançou durante os nossos 12 anos não houve nenhum tipo de melhoria e a municipalização eu também acho que é um bom caminho a ideia de jogar mais poder no município talvez já lõe com essa ideia da fragmentação do poder eu preferiria o modelo mas aí eu acho que é debate mais teórico não é tanto político porque eu acho que no congresso hoje não passa reforma nenhuma o poder das corporações e toda essa estrutura de poder do Brasil muito obrigado com o Alberto bem agora todos por favor do quadro muito bem o Gelo não tem nada mais militar do que a proibição de manifestações não tem muito quando chega no ponto de que as pessoas comemoram a ação da polícia que naquele dia não teve quebra-quebra não teve violência pelo fato de que a polícia impedir a manifestação quando tem comemoração disso que não tem por parte de gestores o ministro da justiça ele não só comemorou a ação da polícia em São Paulo naquele sábado em que eles fizeram o círculo de manifestação aqui em São Paulo como disse que deveria servir como exemplos do país isso não é acho que um sintoma muito grave do entendimento que se tem do direito de manifestação no momento que a gente vive então acho que tem instruções enormes aí tem a ver com o momento que a gente está vivendo tem a ver com o contexto dos eventos grandes que virão é um problema sério essa questão dos grandes eventos porque no nosso debate junto a alguns momentos tem tido a impressão de que ficariam três duas ou três grandes heranças primeiro muito dinheiro muito lucro para a FIFI e para as grandes empresas muito dinheiro segundo a herança da política pública de segurança ainda mais radicalizada porque a organização a melhoria do ponto de vista das elites da segurança pública é o seu poder de repressão a gente está muito bem aqui em que isso atinge então essa seria uma outra herança desse período e a outra herança traumática e triste que jogo pode se perder pode se ganhar e a gente pode perder não que eu gostasse que eu gostaria que perdesse mas aqui é uma possibilidade grande então o direito a esses grupos que elaboram o contrário aos mega eventos que é a perspectiva do que ele representa para o país objetivamente o direito inclusive a manifestação desse grupo a manifestação política ela é importantíssima então nós temos que respeitar sobre o uso de máscara da violência civil em manifestações e tal eu acho o seguinte cara eu acho o seguinte ó vamos fazer um paralelo com a lei 10.639 que foi um ato simbólico desses que os governos que o nome desse que o governo deixa as dezenas gerando são artes simbólicos não mais que simbólicos que é quando o mundo assina a lei 10.639 como primeira ação política no seu lugar que era o seguinte você imagine do fundo do quintal os meninos brigando para saber quem que vai ser na brincadeira os ouvidos palmares ou você imagina que nas meninas brincando de casinha de cozinha de comidinha essa brincadeira das meninas não sabe porquê aí a menininha negra na brincadeira cobrindo seu papel na brincadeira brinca de envenenar comidinha da senhora claro que a lei 10.639 que é a história da África não pressupõe essa cena mas ela pressupõe o resgate de valores que são nossos da autoestima e da importância da nossa cultura então eu não tenho problema com a nossa molecada crescer no seu valor de que quebrar a banca é uma coisa importante eu não tenho nenhum problema com isso não sinceramente certo eu não vi manifestado assim tirando uma situação ou outra não é uma ação generalizada queimar capas populares ou agredir pessoas nada disso poderão é verdade então em que pese o problema da correlação de forças eu não sei se é isso que provoca as manifestações da ultradireita não sei se é mas enfim é um debate mais profundo nós não temos aqui em São Paulo uma prática de diálogo com as polícias ou com os grupos progressistas dentro da polícia isso é muito pontual pelo menos a partir da organização dos movimentos e sobre a questão da juventude viva assim como o Alberto falou aqui é uma boa ideia apesar de ser recuada a elaboração para debater tudo que tem relação com a questão racial no Brasil ela é natural ela é recuada quase que com natureza um negócio incrível então a juventude viva é para combater o genocídio da juventude negra é isso essa que é a elaboração é isso não está nem no nome do plano é um plano não é um programa eu tenho pouco conhecimento técnico mas eu avali o seguinte o que ele é hoje ele é um ajuntado de iniciativas que já existem que recebe o nome e que existe só para dizer que está fazendo alguma coisa repetindo aqui o companheiro agora é uma boa ideia porque é um pressuposto de que está acontecendo alguma coisa e que o Estado precisa reagir mas ele precisa ser do tamanho para o desafio do universo então ele não pode ser secundário secundarizado e isolado como está sendo agora eu não sei o que tem de respostas possíveis é muito mais uma negação do que está colocado do que infelizmente a propositura de coisa a Martha Harding fala isso nas palavras dela de que a esquerda latino-americana ela excede do diagnóstico e tem problema com a terapêutica falta terapêutica não sei se falta terapêutica mas se falta a aplicação da terapêutica falta elaboração política para os problemas acho até que tem bastante coisa agora não é possível que a gente deixe desenvolver e não revogue a pontaria normativa 3461 essa que estabelece embora a professora tenha jeito aqui eu tenho pouco conhecimento nisso estou aprendendo aqui uma fala da professora do papel das forças armadas como polícia se precisa o corpo você já está esperando essa conclusão mas acho que a prática disso precisa ser veementemente contestada e essa pontaria reforça o que já está estabelecido então nós temos que gritar pela revocação isso é uma postura moral mínima que esse governo que se espera aliás palavras da presidente numa mesa como essa falando dos pretos dos movimentos ela diz eu conheço a minha relação com as forças armadas é muito mais antiga que a que vocês têm e a resposta é não é verdade porque a nossa relação é com as forças armadas na colônia portuguesa alto de resistência que também existe força política para avançar diversas ações políticas no congresso a gente não consegue fazer o que São Paulo que a conservadora fez aqui como é que explica isso para que São Paulo tenha dado não que isso seja solução para os problemas não é mas é um passo importante o fim da ordem de resistência no país inteiro o revista vexatória a questão dos presídios privados que tem nascido no Brasil essa experiência terrível que o governo precisa enfrentar precisa denunciar isso e não endossar a demanda das escolas militares que tem crescido no Brasil em Goiás e Goiânia especialmente a forma que a gente vai discutir que sobretudo há um debate e uma disputa nas mentalidades como é que a gente pressupõe a formação de escolas militares que para os seres comuns são escolas melhores do que as escolas que são interessem são mesmo disciplina mas aquela coisa conservadora da família brasileira então nós temos que contrapôr isso aí são ações emergenciais que a gente precisa de resposta cara no ato no momento das manifestações de junho o governo federal se dispôs a federalizar crimes de manifestantes como assim e existem demandas históricas do movimento que impede a federalização de casos pelo menos os casos emblemáticos não que a polícia federal seja muito melhor como a senhora falou aqui mas isso é importante porque é uma postura do governo federal em relação ao poder dos estados que é absoluto aí que promove genocídio e não federaliza o caso de maio de 2006 não federaliza o caso tem um caso emblemático da Bahia enfim mas o que não falta são casos de crime das polícias estaduais e que poderiam ser muito bem questionar a ação policial se o governo federal federaliza algumas investigações a resposta da presidente é vocês querem paralisar a minha polícia porque eu tenho 15 bimôveis e só a polícia de São Paulo tem 130 olha pelo amor de Deus não se trata disso que postura é essa diante de um problema é como se não for a polícia mata no país da presidenta todos os dias aos milhares não é possível assistir isso sem ter no mínimo uma postura política denuncia os limites institucionais denuncia a constituição denuncia o que não é possível fazer mas tem uma postura de tentar fazer ao risco de arcar com ônus de ser igualado aos que promovem essa política o que não há para a família de quem morre nenhuma diferença não tem diferença certo se a polícia na sua ação ela pensou em matar antes ou depois de matar o fato é que ela mata isso pouco importa que governo é o que importa é que ela não vê na televisão ela não vê no rádio ela não vê nenhuma postura das instituições contrária àquela trabalho que ela vive todos os dias isso a gente não pode aceitar e o movimento só diz isso é a coisa mais óbvia do mundo não tem luta contra a polícia contra a desigualdade nenhuma no Brasil que não passe pela questão do combate ao racismo e esse governo não só esse como todos os outros não dá passos no que é o racismo passo consistente não tem nada além de alegoria a diferença desse governo entre os outros é que esse pode ser mais cobrado que os outros essa é a diferença cara lei 10.639 como é que disputa a mentalidade construindo mentalidade disputando a mentalidade a gente não tem isso nem da superestrutura porque as vidas continuam sendo as mesmas não tem isso na política educacional não tem isso no cotidiano no dia a dia porque os movimentos que faziam muitos deles por conta da sua relação partitária impõem limites à sua própria relação e que movimento negro tem no Brasil hoje que movimento consistente popular denuncia a prática de violência policial com autonomia com força é muito limitado pelas relações institucionais que esses movimentos tem como discutir violência institucional com diminuição dela sem discutir distribuição de terra assim o problema da terra continua alimentando violência profunda nos interiores e nos setores camponeses o problema dos quilombolas e dos indígenas que promove violência o tempo todo e as polícias estaduais inclusive as de governos estaduais progressistas reinventam essa violência você pega lá na Bahia o que o governo na Bahia faz violência urbana contra os negros e jovens negros na URB e contra os quilombolas indígenas é uma vergonha é uma vergonha não tem diferença da política do Jacques Wagner para a política por exemplo do Rio de Janeiro ou de São Paulo e outra coisa um fundo nacional de combate ao racismo por reparações históricas porque é impossível combater o racismo se você não tiver efetividade nas políticas então eu posso falar agora pode ser mais mas enfim eu acho que por isso eu estou um pouquinho um pouquinho só quer dizer é preciso mudança postura mudança política para que a gente possa limitar poder de coerção para que a gente possa discutir como a professora fala aqui e eu falei muito rapidamente que é o seguinte é preciso discutir se a mudança pública do zero porque do jeito que ela está organizada está organizada para manter o espaço como o poder político de quem está estabelecido e se isso não é possível fazer de hoje para amanhã é preciso dar sinais de que isso deve ser feito e não endossar políticas racistas e genocidas que é o que os governos têm feito de uma luta desculpa obrigado graças a Deus olha eu pedi licença para vocês já tem que tem uma pergunta que veio aqui pela equinete que é específica para você que eu pedi para a Maria do Socorro é o seguinte professora apreciei muito sua fala entendi que para uma nova polícia é preciso muitas reformas que demandam muito tempo mas as polícias hoje matam muito o que fazer hoje para resolver isso ufa então posso fechá-la por último então beleza só estou me esperando porque eu vou tentar a conta aqui responde antes de responder então eu vou começar de trás para frente porque a primeira é dirimir uma dúvida talvez eu não tenha o que entender as questões que estava colocando o que houver a todos não se trata aqui de dizer que as políticas sociais não tem um jogo um papel importante na afirmação da cidadania na construção de uma cidadania plena que não seja o centro dela que não oferte alternativas pacíficas de resolução de conflitos seja através de educação no esporte do lazer mas disso o que eu estou dizendo é que a perspectiva da reatividade da proatividade policial nos termos dos mandatos em mandato quer dizer definir competência para escolher qual é o arranjo organizacional melhor e que poder de polícia concretamente eu tenho a cada organização a qual eu vou conceder esse poder agora quando a polícia além de não fazer o policial invade o social vai ela mesma fazer os problemas sociais que é o que tem acontecido nas UFs é o policial militar que dá aula de capoeira é ele que vai lá fazer educação popular agora só que a razão de ser o dele não é a produção do social porque ele continua por ser uniforme ele continua sendo responsável por produzir controle isso significa o acarelhamento de trajetórias e comportamentos sociais isso é grave ele não pode improvisar como assistente social como psicólogo como ativista social porque o senhor a quem ele presta contas se chama controle e regulação social isso quer dizer que quanto mais a gente visita por dentro a trajetória de ração social que eu falo de psicólogo ou seja a história de vida a mãe que bebe o pai que um dia vendeu droga tudo mais tudo isso pode ser criminalizável quando lido de uma perspectiva do controle essa cesão ela é fundamental se você tiver uma troca de tiros o policial vai largar as criancinhas que ele está dando aula de natação e vai lá resolver o problema que ele é para produzir o aqui e agora correto? ele vai transformar o que? crianças, adolescentes e jovens em X9 da polícia na central de fofocas já que no Brasil a gente não tem estruturas de emergência está mais com a central de fofocas mal contadas então percebam que o social o que aconteceu foi o seguinte a tradição liberal de esquerda brasileira não avançando das instituições dos cantinhos sobre segurança pública e distribuição de justiça não enfrentando um problema até liberado da coincidividade tem medo dessa palavra tem medo de enfrentar o que é poder tem medo de exercer a discussão do poder nos temos que ele se dá na esquina o que é polícia? a governabilidade na esquina polícia apreende presidente não reforço polícia apreende deputado senador não reforço e é bom que a gente saiba disso não é? não precisa da dimensão não isso é assim na história a gente criou polícia a gente criou polícia as polícias foram criadas para não serem brinquedos do povo do governante porque você quando tem um instrumento de força você pode esquecer do seu sentimento social e proletivo e usar esse instrumento de força a ser o serviço para permanecer no poder silenciando oponentes então me parece que no Brasil a gente avançou pouco na instituição ainda que tivesse mudado para as feitas áreas integradas sistema único VGI o sistema de dados o primeiro sistema de dados integrado no Brasil foi de 2003 quando estava na Senasp que foi apromorado recentemente todas essas ferramentas como o mecanismo de controle externo mas que existia um problema estrutural do poder coercitivo do Estado distribuído para mais de 20 mil organizações no Brasil que não a sua polícia e quando a gente propõe-se a fazer alguma mudança constitucional alguma PEC de ocasião a gente desconsidera esta realidade onde é o poder de polícia alguém falou que está na PEC as propostas que tem aqui de desenho do sistema eu considero o PM civil e no máximo uma guarda municipal mas como tem pudor acha que guarda municipal é uma polícia acha que a gente tem que ser uma polícia porque o nome polícia é feito porque o nome polícia então o que nós fizemos ao invés de avançar numa discussão substantiva do que é o governo e como se governa em democracias nós avançamos com o social a gente acha que todo mundo agora tem que fazer o social polícia quando faz o social produz opressão porque ela tem que criminalizar e não é porque o policial não quer aquele mas é porque ele responde pelas informações e acessos privadas à vida da vida do sujeito uma coisa que o assistente social ouve eu como antropóloga todo dia inteiro me dino favela como se chama ouço coisas como as pesquisas que eu fiquei dentro do sistema prisional anos ali dentro de fazer estudo sobre gestão prisional que eu não posso dizer por diretor da cadeia porque aquilo é passivo de criminalização correto? de clandestinização das práticas populares das práticas informais então a reatividade a proatividade de polícia sem mandato é emancipação predatória o que transformou os policiamentos comunitários no Brasil desde a década de 80 em clientelismo correto? quem é que participa o policiamento comunitário? os comerciantes os comerciantes os comerciantes começam as demandas uma privatização interna dos recursos o policiamento comunitário é legal é ótimo ele aquece demanda mas é preciso construir um consentimento local da ordem local do contrário aparelhamento foi assim nos Estados Unidos foi assim nas experiências no Rio de Janeiro em Minas Rio Grande do Sul Nova Hamburgo então você está todas as experiências de policiamento comunitário no Brasil e ela se reverteram em clientelização e mais pagamento dupla taxação ao cidadão porque a polícia chega pelada cadê a viatura a comunidade lá cadê a farda a comunidade lá cadê a comida a comunidade então tu quer a polícia você vai terminar a viatura etc e tal então isso é grave a questão é temos que discutir a segurança pública é claro que segurança pública como eu falei os efeitos de polícia são limitados no tempo serão sempre provisórios se é que a gente quer que a coalição seja provisória coalição não produz coesão social coalição produz paz civil mas não produz paz social e a gente está confundindo essas duas coisas ampliando na boa vontade numa intenção de esquerda correto o poder de polícia contrairando tudo que a história está nos dizendo até hoje inclusive na América Latina então nós não temos proatividade de polícia no Brasil nós temos reatividade porque o policial ele interfere chegar depois porque não há normatização alguma do seu mandato não há validação técnica dos seus procedimentos operacionais nem do seu armamento e nem das táticas usáveis meios armamentos táticas modos diante dos fins o fim é vai lá e compreensão correto não é bom então acho que é preciso a gente ter clareza que nós avançamos pelo social e é parabéns que a segurança pública não é controle do crime isso é bobagem isso é na roda da década de 40 ultrapassado correto mas nós não podemos pôr na conta da segurança pública aquilo que ela não pode produzir porque do contrário nós vamos gerar um efeito perverso o aparelhamento das políticas sociais que precisam ser focalizadas na juventude sim mas não podemos transformar a juventude em situação de vulnerabilidade e risco social em vagas de programa tá em cidadania sob tutela confinadas a comunidade defensiva ó lá na sua favela você vai ter tudo desde que você não frequente em situação correto então a cerca existe e essa cerca está sendo colocada por nós no discurso do social de aparelhamento social não é porque todo mundo vai aprender a tocar o violão bater tambor que ele vai ter inserção na realidade vai ter empoderamento educação formal sim a cultura liberta e educação igual então nós precisamos pensar porque senão vira pacote hoje é só vocês olharem para as obrigas orçamentárias qualquer política social hoje tem que justificar o que é uma grana mais porque está ajudando no combate à violência o que é isso gente se é um discurso neoliberal após o fim do Oscar of the State a gente está comprando o discurso do neoliberalismo a bambu sem qualquer reflexão crítica aí eu pregunto na questão da segurança cidadã segurança cidadã essa esse de primeiro é uma totologia uma segurança que não é cidadã não é segurança é mecanismo tradicional particularista de proteção cujo fundamento é ameaça a vida e a moeda e o terror o horizonte historicamente então de onde vem a segurança cidadã para a gente entender como é que nós importamos esse negócio ela vem de uma discussão do BIT do Banco Interamericano do Banco Mundial de o que ele acha que é legal para a América Latina é por isso que esse discurso começou no Uruguai começou não, não estava no Brasil porque no Brasil a categoria segurança pública só o Brasil usa essa categoria em oposição à segurança interna à manutenção da ordem a tudo que foi a doutrina da segurança nacional então essa construção ela não é uma construção conceitual é uma construção política essa questão ela não é um conceito ela é uma categoria bom então essa segurança cidadã ela vem dentro de discurso liberal neoliberal ou seja o fim dentro do país o que a gente não dá mais para fazer política universal esse negócio custa caro vamos investir em quem vale a pena você está em risco mas eu preciso ter indicadores de periculosidade ou de risco social seu que indiquem que o dinheiro que eu vou pôr em você é garantido entendeu eu não vou me arriscar eu estou reduzindo mas isso tem uma vasta literatura tem uma origem se vocês entrem no banco mundial no BIN de bancaria vocês vão encontrar toda essa documentação ela chegou atrasada no Brasil primeiro governo Lula essa categoria segurança cidadão foi rechaçada em função da sua origem neoliberal do aparelhamento das políticas sociais que devem ser focalizadas nesse guia universais e optou-se por construir não é ser uma coisa original mas construir um discurso substantivo do policial mas é social e não contra o social então essa discussão ela está faltada em duas categorias estruturantes prevenção situacional e prevenção social a prevenção situacional quer dizer intervenção no espaço urbano requalificação de áreas degradadas como no caso da Colômbia você vai urbaniza aquilo tudo só que você não pergunta onde foi aquele pessoal pobre feio sem dente que morava longe que agora não está diante do teleférico essa pergunta que eu fiz para os meus colegas da Colômbia onde eu fui acompanhada como observadora internacional certo eu vou à Colômbia desde 2000 desde 1999 essa espécie da Maripalatina México onde é que vocês enfiaram esse pessoal porque o desenho arquitetônico o conteúdo do belo do bonito do estético tem plantas com espinhas para evitar qualquer população que está na rua ou que usa a rua não permaneça então aquela concepção arquitetônica ela tem por trás uma noção de ordem e de controle quem circula como circula e para quem como é o caso do Porto Maravilha no Rio de Janeiro gente, eu não sou contra nada disso vou mostrar o seguinte eu preciso que ele lê o texto subveninado correto? eu não posso tirar um coelho sem saber qual a cartona do antifascimento esse coelho e como é que então eu vou usar esse coelho a serviço de uma perspectiva política, democrática popular, participativa toda a prevenção situacional na intervenção em espaços na expectativa de redução dos riscos de vitimização e de agressão quase sempre implica numa coisa chamada gentrificação encarecimento das áreas do entorno um pouco o que está acontecendo com as UPPs um efeito ilesejado que pode ser controlado eu sou favorável a várias iniciativas do UPP com certeza ajudei a desenhar no entanto o que acontece de um lado saem os grilos criminosos supostamente correndo e do outro saem os moradores porque o custo de acesso à cidadania formal só o Gatonete é 20 reais a banda larga ilegal é 30 com todos os canários uma só tem 7,70 assinatura mais básica a conta de luz é no Gato a gente sabe quantas pessoas moram pelos fios do relógio pelos 10 relógios para quem não frequenta a periferia não é isso? então quando chega os mecanismos de prevenção situacional encarece a cidadania formal o cidadão tem que sair para o outro lado o primeiro sai o crime vai embora depois do outro lado vai embora o cidadão vulnerável e fica o controle territorial portanto fica a paz civil que é o cessar tiro mas a paz social que tem que ser construída numa transição do que é informal do que é clandestino do que é ilegal que essas práticas são misturadas só podem ser definidas pós-facto então olha a importância do social mas não pode ser o governo policial hoje o que está acontecendo é pelos territórios da paz em boa medida ou no caso das UPPs só chegou a polícia e a polícia exerce o governo como nós podemos saber o governo tem que ser civil cadê a prefeitura cadê o governo do estado sou tal policial fazendo inclusive social portanto produzindo um vigilantismo da pior espécie uma espécie de big brother da vigilância social então há de um lado a prevenção social a prevenção social ela condiciona intervir em trajetórias e comportamentos tanto de vítimas como agressores por isso mesmo se trata de uma intervenção estruturante que não pode ser feita por atores que tem um poder coercitivo porque podem assujeitar trajetórias independente de sua vontade porque respondem por isso por prevaricação se não fizer então essas duas dimensões articuladas estavam atendendo um determinado propósito do que não rola dinheiro orçamento é curto não dá para fazer política social para todo mundo então nós fazemos a instrumentalidade da política como uma cidadania restritiva e tutelada e com isso atendemos a focos isso levou a um discurso gerencialista da segurança que faz com que como eu falei o martelo substitua a mão e substitua a cabeça é evidente que a segurança cidadã tem caminhos mas que não precisa comprar de barato de forma acrítica um discurso neoliberal que se deu exatamente pela falência dos mecanismos universais e ao fair state de socialismo tanto europeu como no caso americano então é preciso que a gente compreenda de onde se houver é só entrar no BID e ver o texto nesse sentido o governo Dilma sofreu um retrocesso assustador em relação ao governo Lula em termos de entendimento que as seguranças formam a sua forma de ação isso tem uma certa razão de si num primeiro momento por isso gostaria de lembrar que no governo Fernando Henrique os oito anos do governo Fernando Henrique nós tivemos dez ministros da justiça em sua maioria caíram por logo da polícia federal então o que o nosso colega que está dizendo os nossos governantes com certo receio e medo da polícia porque o cachorrinho primeiro é bom no rato depois late depois ele morde você ele começa sendo seu escravo depois ele vira seu sócio depois ele vira seu patrão o melhor coletor de impostos e formagens pelo seu as mercadorias políticas foi assim na Inglaterra foi assim todas as democracias que se consolidaram não será diferente é bom não chegarmos ao México a situação no México de total criminalização de negoagem territorial do crime então é evidente tanto é que curiosamente as propostas federais são com as polícias estaduais mas o que se faz com as polícias federais adivocamente nada a polícia federal é um departamento não subordinado a Senado com orçamento próprio e disputa orçamento com recursos também de acordos internacionais dos Estados Unidos para repressão a drogas aprovado por Itamaraty do Congresso Brasileiro e está lá emancipada a polícia federal totalmente emancipada de qualquer proposta de política pública de segurança para o país inteiro ela decide a sua demanda ela decide a sua prioridade ela decide o seu orçamento então quem é que governa? é o governante? é a política pública? o governante? não por quê? porque é a polícia dos senadores é a polícia sem esquina é a polícia sem rua ela está mais próxima dos tomadores de decisão do que do drama de segurança na esquina então da capacidade de fazer gober inclusive parte dos projetos em pé que são escritos pelos próprios policiais nada conta escrever mas percebam que nós estamos num jogo corporativo que ninguém enfrenta as pessoas têm medo de mexer com a polícia porque a polícia ela desregrada o sistema desregrado como está esse sistema cabuco da ditadura da 168 como está tem que ser mentidos todo mundo precisa de uma polícia federal para fazer a campanha eleitoral daqueles dossiês e informações de revista mídia de qual forma é sério é muito sério ou a gente enfrenta ou vamos ter a situação de atingar a ruver aqui e já temos então não se brinca de polícia como se criou o Frank Stein da Força Nacional estava lá naquele momento foi absolutamente contrário ao desenho que foi esse desenho que foi de ação federativa uma bizarrice sem procedência então é assustador porque não tem qualquer mecanismo de controle sobre ele mas o policial responde tudo o que ele faz em outro estado já com o mandato dele estadual no limite é a legal como é que ele responde? pelo RDB pela corrigidoria além de gastar milhões não tem tamanho nem de brigada se dar três estados simultaneamente precisar de uma força nacional sinto muito são dez quilômetros é um grupo de cabote então é uma brincadeira uma luta para dez pessoas o que dez pessoas divididas em três turnos que dá dupla de dois que tem que ser quatro turnos para ter gente uns quatro anos fazendo policiamento serve serve para brincar de ter policia eu tenho a minha policia tu tem a sua você tem então o discurso federal de fato pós-pronasse que foi uma tentativa de construção das propostas que vinham antes reduziu-se a controle do crime em fronteira combate ao crack e meia-acusa de intervenções sociais de programas de abandamento ou seja porque ninguém quer o cadáver na porta do planal o problema estadual o crime está lá o problema municipal o crime está lá como a segurança pública é portadora de más notícias sempre porque sempre vai ter alguém que morreu que foi vitimado que foi agredido que foi na delegacia mas é porque vivemos uma sociedade de conflitos e não é um conflito só de classe de raça de gênero de sexualidade de tudo isso e desigual de partida em que nós aqui aceitamos com a maior tranquilidade do mundo a desigualdade jurídica como fundamento da cidadania brasileira está lá prisão especial desigualizando cidadãos naturalizando a desigualdade e tratando-a tão somente como uma questão de classe o que já coloca o que já define então olha a gravidade da situação o discurso tem sido um discurso policialístico todo investimento no PAN investimento na Copa são em brinquedos de polícia de novo acreditando que a ferramenta desenhe a mão e remodela de maneira funcionalista ortopédico cérebro pensamento ação então é evidente que o Darno que deu um gasto bilionário de recursos mau gasto sem que produzisse os resultados expressos sequer nos números da violência nos números de homicídios então é um retrocesso assim um receio por quê? porque polícia governabilidade na esquina ou bem você mexe direito ou ela se volta contra você e ninguém passa o teste de uma nota fiscal no Brasil eu não mando com a nota fiscal do meu celular ainda porque não tem dado tudo inigualmente como não passamos? porque essa é uma zona cinzenta não há procedimentos claros se não há fins claros portanto não pode haver estratégia clara portanto não há tática válida não há logística bala de borracha quem foi que decidiu que isso é menos letal? quem foi que disse isso se usa em manifestação? quem autorizou? quem comprou? quem propagou armamentos menos letais é porque depois é ganhando dinheiro como promotor cultural da Condor que está no Brasil na ampla França eu conheço a Condor muito bem fui lá visitei todos esses armamentos quem foi que disse que isso é menos letal? entendeu? da ONU você percebe? eu tenho um propagandismo diante de uma espécie de violência lustrada perigosa no caso da segurança pública perigosa toda vez que a gente lida com coerção a gente está lidando com coerção? cuidado com o mijo controle o mijo porque ele é maior do que o seu ele vai ficar maior inclusive então vivemos um jogo de chantagem mútuas de conveniências conivências e convivências com arranjos frágeis então esses arranjos frágeis de poder fazem e essas clarizões esquisitas fazem com que você tenha um governo de polícia mais forte na contramão mais uma vez de qualquer experiência democrática então a segurança cidadã precisa ser problematizada eu sei que o Brasil preencheu ela com outros conteúdos nós temos que saber de onde ela vem gendarme o modelo o modelo de gendarme brasileiro é um modelo arremedado como também o da Argentina como o do Chile correto de todos aqueles que priorizaram a soberania do Estado sobre a soberania da população aqueles que viveram um país entreguerras assimilaram este modelo no caso brasileiro um arremedo pior ainda o modelo militar das polícias no Brasil veio a reboca do redesenho do exército brasileiro em 1910 com a missão francesa então segue uma lógica elitista de que a pobreza vai para as ruas leva o tiro dá tiro e leva o tiro com raiva e bomba e os seus oficiais tentam suicídio diante da invasão francesa ou os nossos oficiais ficam nas salas arrefejaradas e repetiam sobre a vida então é evidente o RDPM que é a copa escarrada o regulamento disciplinar do modelo do exército nem o exército brasileiro usa mais o RDPM tal como está nas polícias militares e eu gostaria de lembrar que quando eu estava no Rio de Janeiro nós mudamos o RDPM tornando ele direitos humanos também do policial com rigor transparência e controle externo foi considerado pelos bombeiros e militares como a lei álcool em homenagem a uma governadora negra que está no Rio de Janeiro tão logo nós saímos do governo ele foi revogado e voltou a ser a coisa draponiana de destituir o policial de direito e submete-lo à prisão disciplinar e assim é de resto quase todo o país porque se acredita na obediência à devida e não na responsabilização individual já é resposta da Maria de Socorro então é evidente que esse modelo de gendarme opera em toda a Europa continental pós-Nagulião bem antes da guerra ele pode vir a ser democrático ou não depende dos instrumentos de controle isso pode ser o seguinte é um modelo militar que produz violência e brutalidade não porque o modelo civil produz violência e brutalidade porque na época da ditadura no Brasil quem mais serviu aos mecanismos de polícia política tanto na época de Vargas como na ditadura militar foram as polícias civis em tendências de polícia a polícia militar entrou para fazer o trabalho sujo nas ruas pouco depois era uma espécie de grande bebê choque então é preciso quer dizer se não é um modelo civil nem um modelo militar porque os dois têm falhas um sofre de excesso de horizontalidade portanto não há obediência adesão ao punho tanto faz quem é um governante aqui em cima o cara acha que ele é estatutário que ele é permanente no cargo ele quer ser inamovível inclusive uma proposta de delegados para inamovibilidade ou seja, tanto faz a política pública o eleito que queria alterar a política pública o delegado vai continuar fazendo o que ele pensa esse é o discurso que estava lá no Congresso do outro a polícia militar tem uma aura de eficiência entre aspas que é o seu pela estética militar pela postura marcial e quem sofre de acesso de desigualidade tendo sérios problemas na cadeia de comando e controle dos IBS oficialados dessas praças que é de todas as delas simples de ser resolvido tanto uma quanto outra não tendo mandato nenhum sendo um cheque em branco uma procuração em aberto que como eu disse começa na polícia federal na polícia do Senado e chega a guarda municipal da esquina é uma batação de cabeça um conflito de competência permanente não há nenhuma organização que use de poder de polícia no Brasil que consiga distinguir o que é competência partilhada como é o caso do SUS exclusiva e redundante na hora que a gente souber isso a gente vai saber como formar a polícia eu queria lembrar que as prêmios para as polícias militares no Brasil começaram a ter curso de direitos humanos em 1983 no período da redemocratização decoraram depois salteado a carta de direitos humanos só que a carta de direitos humanos finge não se traduziu nos meios armamentos com medidas para atender a democracia nos modos quais as táticas adequadas para esses armamentos que nós sociedade aprovamos a gente entende no Brasil curiosamente que a discussão tática e logística de polícia é uma reserva técnica daquele que usa o armamento enquanto que na guerra nos assuntos de defesa a gente decide se a gente quer avião se a gente quer correto se a gente quer um avião subsônico se a gente quer um submarino nuclear isso se chama capacidade de combater se eu não controlar capacidade coercitiva respondendo a você não vai rolar minha polícia é autônoma eu tenho que pedir por favor eu tenho que ser animadora de auditório animadora de festa de McDonald's ou seja um jogo tácito de que eu sei como secretária de segurança eu não mando nada você também sabe que nada manda e que essa polícia é fracionada por dentro são várias polícias a polícia federal são várias por dentro da PM são várias assim que o dentro correto por grupeiros correto não se manda se pegue pelo amor de Deus a polícia esse medo da polícia porque é uma polícia aparelhada tanto politicamente quanto clientelizada foi aceita por todos nós chamas da experiência de dez ministros caírem não é mesmo? então um discurso mais bacharelê do Cardoso é surpreendente mas me parece que é esse o tom de sua fala sempre diante da solução ele parece estar agindo como julista e não como ministro da justiça lembrando que ministro da justiça ao longo dessas décadas do Fernando Henrique não exerceu o papel de produzir uma política de justiça e de segurança e sim de ser o mediador das crises políticas palacianas tá? então essa experiência de uma governabilidade frágil né? que o tempo todo pode ser sabotada pelos seus dossiers produzidos por polícia como foi o caso lá da história do FBA faz com que a gente aceite lógicas corporativas como se elas fossem soluções na linha de processos estruturantes fazendo com que as políticas de segurança pública sejam descontinuadas no tempo dentro do próprio PT eu participei de várias transições gente do PT do PMDB do SBB PT 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 a mais difícil foi PT PT transição de um governo pra outro né? tira um amigo tira um pé na depidez não cozeitou na empada do próprio partido isso de Rio de Janeiro a Brasília né? então é preciso que a gente tenha clareza do que a gente está falando não adianta eu dizer que o quadro municipal não é polícia como se fosse polícia precisasse ser armada ela é e é bom que ela seja regulamentada a diferença é que o poder dela é limitado desarmado pra atuar na ordem pública em posturas municipais é só retórica dizer que não é ele vai continuar sendo ele vai continuar produzindo obediência na esquina e desregulamentado produzindo sujeição produzindo credação tá? então a gendarme o modelo de gendarme foi exportado né? e é preciso que seja mexido o modelo militar oculta a discrecionalidade oculta o processo decisório dificultando a capacidade de responsabilização individual e coletiva respondendo a lei do socorro sim, se eu estiver aqui imediatamente amanhã ao que era o cenário dos autos de resistência é tão simples e tão ao alcance dos meus cinco dedos como de uma portaria de um secretário de segurança ou um ato administrativo uma nota de discussão de um comandante da polícia não precisa mudar de discussão é tão cândido quanto fazer o controle individual tudo de armamento e munição que não é feito no Brasil individualizado por policial se o estado da minha arte é o uso da força eu não sou cirurgião eu sou policial eu uso do potencial de força ou seja, a expectativa do seu emprego para produzir uma obediência pacífica sem violação se eu não sei usar isso o que é mesmo que eu sei fazer? cantar, pular decorar meia duas estatas para decretos de direitos humanos então, muito bem a primeira coisa básica é que o controle logístico de armamento e do uso da munição é pura histórica no Brasil de modo que a gente não sabe quem tem dedo nervoso quem não tem percebe? o batalhão contrastou o armamento e a munição hoje a gramática de mil dos armamentos como eles são ele informa que o histórico da logística me dá mais 20 quilos me dá mais tanto mas ele não diz Alberto gastou 20 Douglas 10 Jaqueline 5 não é dito isso esse código do silêncio é para produzir uma responsabilização difusa exatamente porque não temos um sistema pactuado nós não temos as quatro dimensões básicas de responsabilização política estratégica tática logística nós não temos responsabilidade do sistema de acalma de eles como a gente fala desses outros modelos que a gente quer importar a gente tem culpa a culpa é do fulano ele que atirou a culpa é do policial o filho que pegou a Cláudia levou daquele jeito mas a gente não sabe o que aconteceu nem daquilo aconteceu então não há controle de toque não há controle individualizado nenhum policial quando usa de força potencial ou concreto de força preenche nenhum formulário seja em sua defesa até para justificar o ato discricionário a transparência de sua tática a validade legal e legítima de seu procedimento de modo que ele vai responder quando é que é a boa ocorrência no Brasil aquela que ninguém viu que nenhum smartphone filmou que a TV Globo não implicou e que ninguém da comunidade reclamou que nenhuma ocorrência de polícia passa no teste nem da legitimidade nem da legalidade porque a política conflita com a estratégia a estratégia conflita com a tática a tática conflita com a logística e é intencional que seja assim a indústria da segurança da compra de brinquedinhos menos letais irresponsáveis no Brasil se deu você sabia que a polícia de Nova York não usa não a doutora Teres algumas dessas coisas não foram adotadas porque você tem que por exemplo o caso da população brasileira não é o nós para você receber um choquinho simpático daquele você tem que pensar a massa corpórea do indivíduo o histórico anterior dele de choque traumático aí você vai escolhendo abaixo de um metro e setenta para lá menos de sessenta quilos para cá tem problema cardíaco vai para lá sobre a quem fortões lutadores de MLA buvo buvo é isso que vai ser feio de manifestação entendeu então é essa infantilidade de pessoa logística que é assunto de polícia na guerra na defesa a gente discute a logística porque ele tem a capacidade coercitiva isso é o controle que você perguntou democracia existe existir e se aprimorando exatamente para controlar o apetite do Estado por sobre o direito civil portanto se trata de uma maneira simplória de controlar a correção o que nós não fazemos é que essa correção pode ser útil quando o outro a democracia pode ser boa só quando todos votem então eu não quero o aprimoramento e a transparência das práticas de regulação do Estado porque tanto na parte do imposto quanto na segurança eu quero invadir o social a governabilidade em primeira instância que é da sociedade confundindo a ordem pública com a ordem social que é outra perversão autoritária e liberal da nossa tradição então há sim um conjunto de medidas simples como controle individual do uso do armamento monitoramento desse uso através de formulário tá certo e muito bem você sabe que o fulano tem um histórico de alto de resistência e ele tem que responder por aquilo e se é alto de resistência quantas vezes ele atirou antes se ele vai ter que fazer um curso de estresse se ele vai ter que sair a arma se é autotelada nada disso não tem porque é preciso fabricar saldos operacionais diante do descompasso entre meios, fins e modos cortes e coisas apreendidas é isso que as pessoas querem ver este é o símbolo bom, só fechando segurança segurança é sim a afirmação de um status quo tá, Felipe? é tautológico tanto a criminologia radical quanto a conservadora foram inventadas para servir ao Estado elas são ciências sociais aplicadas portanto elas naturalizam seus conceitos para fins instrumentais tá por que que é o status quo? porque eu tenho que afirmar uma determinada ordem afirmar não é imposto a pergunta é se essa ordem que é de alguns de todos ou de poucos qual ordem? qual cidadania? qual polícia? se a minha cidadania é respetiva e diferenciada de desigual a minha ordem será imposta não importa que simpática ou não e evidentemente minha polícia vai ser um determinado status quo então a pergunta é o 0% para todos nós o que vai se situar sendo status quo isso é o império da lei isso é Estado de afirmação das técnicas sociais não tem saída vamos entrar numa espécie de mundo de estoque em que todo mundo é coleguinha e não é o conflito vai continuar existindo tem pessoas que vão acumular capitais políticos, sociais e econômicas diferentes das outras fechando é possível sim limitar a condição é possível sim desmilitarizar a polícia militar essa que a gente vê aí foi estirta em 1835 né gente? e foi criada um pouco de guarda permanente portanto crie-se polícia desfaz-se polícia não há problema algum de fazenda exceto se essa é a soberania da vontade coletiva pactuada com o seu governo não? tá certo? é bom lembrar que tem algumas coisas privasíssimas a unificação de polícia que como eu disse vai levar o monopólismo policial modelo americano modelo americano ele vai viver uma guerra civil são mais de 60 mil polícias e todo dia ele tem uma polícia diferente polícia do parque polícia do guarda-belo polícia do distrito é verdade a polícia do guarda-belo é a polícia do parque só em Washington você vai ver que entrou no parque uma polícia saiu no parque vira policial não leilou a carteira dele ele só é a polícia o poder de polícia dele começa e vem lá no parque você tem a polícia indígena correto? no Canadá é muito comum para poder lidar com as comunidades correto? para poder ter adesão social consentimento para ser obediência e não sujeição a polícia não pode se estrangeira em seu próprio território então esse modelo plural altamente descentralizado deriva de uma guerra civil americana que os Estados Unidos deixou de ser os Estados Unidos são para ser os Estados Unidos é federalismo certo? a lógica é nem pensar polícias mais fortes que o exército porque elas podem fazer greve e sabotar e aí o governo central entra para segurar a peteca nem pensar monoponismo lembrando que ali é uma cidadania armada e que as polícias nasceram das milícias vindas de grupos comunitários do processo de colonização americana então diante de uma cidadania armada uso proporcional de força diante de uma cidadania desarmada como o Brasil project force uma força suficiente com medida só que se você for na cenagem com discursos de uma proporcionalidade bizarra não sabem o que diz é assustador vai fazer a desproporção vai entregar a bala de borracha dando tiro na cabeça porque a bala de borracha vocês me desculpem ele é dar o tiro dela é tiro diário primeiro ponto segundo você atira praticamente mal pra baixo o que acontece com o pincel atira correndo assim como nós somos não somos nórdicos a nossa estatura média fica de 1,60 1,70 todo mundo gata tiro em área vital logo violando as condições básicas do exercício e da superioridade de método de uma polícia em qualquer lugar até a nossa que é violenta então evidentemente olha como é que é legal o brinquedo inventando a prática é como se o carro ensinasse a dirigir quer dizer realmente é assustador a maneira amadora com que a gente liga com a segurança pública enquanto as manifestações eu queria lembrar que essa proibição de máscaras ela foi usada essa coisa patética foi usada nas manifestações em Seattle e Marion no início dos anos 90 é bom lembrar que manifestações espontâneas em rede que subvertem a lógica dos movimentos sociais clássicos e suas formas de organização já que essas manifestações são horizontalizadas não hierárquicas sem deliberanças constituídas cujo efeito que produzem no imediato do seu acontecimento desafiam tanto governos constituídos quanto dinâmicas de controle porque a gente espera cadê o líder para negociar cadê o fulano que mobiliza e não é isso e mais trabalha com as informações miojulamem na instantaneidade de sua mobilização nesse sentido eles se tornam produtores de conhecimento disseminadores de conhecimento em redes não há mais o monopolismo das mídias oficiais e das mídias oficiativas então essa autonomização do indivíduo que passa a ser portador de uma pluralidade de demandas e essa pluralidade de causas e demandas não há esquizofrenia ou há política é a condição da experimentação contemporânea de um mundo que é local e ao mesmo tempo global como a gente está olhando os movimentos sociais contemporâneos como se eles fossem os da década de 60 e 70 que são estruturados organizados institucionalizados e cooptados por homens que tem despachantes proprietários particulares e públicos de manifestação social nos quais incluem o governo então não sabemos lidar nem como governo falta um discurso parece que os governantes diante de ação dramática da segurança pública parece que vão passear na costa do sol e nem o governante fala que não dá diretriz não dá o tom político da ação concreta nas ruas acaba evitando governo policial nas ruas todo governo tem que ser político vazio de poder preenchido pela polícia sozinho e de outro então essa história das máscaras veio dessa lei da Google não? não? em 1800 e pouco eu queria lembrar que as experiências de BlackRock é tudo isso data na década de 80 então nós temos 40 anos de experiências para compreender o que deu certo e o que deu errado manifestante do mal manifestante do bem esses aparelhamentos infiltração tudo isso foram resultados desastrosos lá fora tanto na Alemanha quanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos e não seria diferente no Brasil postar a unidade blindada como a primeira instância de convívio ou de acompanhamento de uma manifestação coletiva é um convite ao confronto e ao enfrentamento queria lembrar que a blindagem é o correspondente ao armamento o armamento só pode ser usado na polícia se nele houver blindagem se tiver tristeza do seu corpo então aquele mundo robocop é como você levar porrada pedrada e não reagir na mesma proporção enquanto você chega e encontra os robocop você está me convidando para a porrada então eu começo comigo tem um conjunto de equívocos tanto políticos quanto dos meios de comunicação e do uso de máscaras que levou a um processo de criminalização eu preciso buscar essa criminalização inclusive com as leis bizarras e patéticas de terror que é divertidíssimo para não ser ridículas não serão aplicadas não tem como então é evidente que isso aí reforça de novo a lógica do populismo penal e o não sei o que fazer vão estocando eu diria que a segurança pública ela impõe desafios estruturais de médio longo e curto prazo no entanto por ser segurança pública por ser uma área de emergência daquilo que é média daquilo que não se adia porque sabota de partida de experimentação da cidadania há coisas a serem feitas agora nós não podemos cair na fantasia de que ou vai fazer coisa estrutural esperar 40 anos uma reforma de polícia ou vai ficar fazendo coisa de formiguinha na verdade esse processo ele tem que se dar simultâneo reconstruído sim como política de estado acima de colorações partidárias agora com consistência porque o que me parece eu vou desabafo que eu tenho visto são modismos de ocasião profecias que as pessoas não sabem de onde elas saíram e o que elas não dão e o que elas não dão então eu acho que se a gente quer que a PEC 51 vá à frente tem que melhorar tem que melhorar porque o que elas estão propondo ali ninguém vai fazer e não é só o que não vai passar no congresso agora porque esse ano as autoridades a tinta da caneta foi embora a pessoa é a autoridade com prazo de validade vencida no fim ano eleitoral portanto não tem um poder de mão que precisa ser reempoderada então ela tem sérios problemas não ela tem sérios problemas de como pula concretamente de pé por desconhecimento de o que são as organizações de força não discute a presença do exército das forças armadas que estão na constituição o tempo todo fazendo policial ou seja vou ali mesmo na civil com a PN faço uma carreira única eu sei então pra entrar na universidade por exemplo um analista de inteligência ele pra entrar na polícia em qualquer polícia do mundo ele faz um doutorado um mestrado e vai trabalhar na área de inteligência mas se a gente fizer uma carreira única ele primeiro vai ter que lidar na chão fazer policiamento pra depois chegar lá e na universidade como é que seria? você entra pra ser professor doutor mas antes de poder entrar na sala de aula e fazer pesquisa você vai ter corta a grama no campus universitário entendam que eu tô falando de uma organização complexa é claro que o ciclo de entrada é único como principal mas você tem especialização e esparcialização de uma organização de larga escala isso é a sociologia das burocracias e a sociologia da organização do trabalho aí ela é a entrada do mundo de baixo né? isso é apenas um discurso corporativo desculpa a sinceridade mas quer não olhar como operam organizações complexas é só atender o apetite imediato das praças que é legítimo mas não vai responder a organização quer saber como é que vai fazer com a perícia como é que vai fazer com os policiamentos especiais o indivíduo vai chegar vai chegar numa operação especial com 35 anos de polícia ninguém pensou na carreira como é que você passa de uma etapa pra outra como é que você dá o processo de ascensão então essas coisas precisam ganhar planilhos nós queremos carreira única aonde? porque você tem uma carreira que sobe mas você tem lateralidades o estado inteiro vai ser feito só de concursados públicos então o que faz os cargos comissionados? possíveis anos é a mesma lógica que a carreira única com a gente administrativa onde ele chega a necessidade pública pra que ele sabe? pra que cargo comissionado? pra que DS5? pra que militantes ocupam a máquina do estado? pode ser um mesmo? o fundamento organizacional pelo mesmo então sugiro que pensem porque eu aposto nas minhas reformas que estão discutidas no Congresso mas acho que ação ação que está